Data celebrada em mais de 40 países, com o objetivo de chamar a atenção de uma condição que afeta 1 a cada 700 pessoas no mundo todo e atinge todos os grupos sociais e etnias. A data de 21 de março, ou 21 de março, foi escolhida para a celebração pela Down Síndrome Internacional, justamente porque a condição genética faz com que haja três cromossomos de número 21, que é exatamente o que implica na Síndrome de Down. Infelizmente, apesar de ser bastante comum, a condição genética é ainda alvo de muita desinformação e preconceito. O primeiro erro que normalmente se comete é considerar que se trata de uma doença. Como já dito, trata-se de uma condição genética e não de uma doença. A pessoa nasce com três cromossomos na posição 21, em lugar de dois cromossomos habituais. Ou seja, a pessoa com Síndrome de Down possui 47 cromossomos, novo senador presidente, em lugar dos habituais, 46 cromossomos. Ainda assim, quem tem Síndrome não é doente, muito menos deficiente. É apenas uma pessoa especial, ou, se preferir, é uma pessoa com necessidades específicas. Aliás, é sempre útil esclarecer, seu presidente, a terminologia apropriada, porque as palavras inadequadas muitas vezes são veículos de preconceito. E nós não podemos conviver com preconceito. Nobre senador Pedro Chaves. Por isso, não se usa a palavra portador, nem para as deficiências, nem para a síndrome de Down. A gente pode portar uma carteira, um guarda-chuva ou até um vírus, mas não pode portar uma deficiência. A deficiência é uma característica inerente à pessoa, não é algo que se pode deixar em casa. Diante disso, senhor presidente, o termo portador caiu em desuso, tanto para a síndrome de Down, quanto para as deficiências. O mais adequado é dizer que a pessoa tem deficiência, ou que tem síndrome de Down. Entre as pessoas com Down, existe grande variabilidade comportamental e de capacidade cognitiva. Mas nunca se deve falar em graus. O que ocorre é que, assim como acontece na população em geral, os indivíduos são diferentes uns dos outros. A criança que tem Down pode alcançar um bom desenvolvimento de suas capacidades pessoais. E avançará com crescentes níveis de realização e autonomia. Ela é capaz de sentir, de amar, aprender, se divertir e conseguirá trabalhar. Poderá ler e escrever. E deverá ler à escola como qualquer outra criança. E levar uma vida autônoma, nobre senador Paulo Paim. Em resumo, ela poderá ocupar um lugar próprio e digno na sociedade. E as crianças que possuem Down são pessoas muito emotivas, que amam muito seus pais, seus irmãos, seus amigos. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Senadores, Não se pode falar sobre síndrome de Down no Brasil sem mencionar o importante trabalho do craque de futebol e, hoje, o senador Romário, por quem tenho profunda e sincera admiração, nosso colega senador dessa casa. Desde o nascimento de sua filha, Ivy, que completou 13 anos na semana passada, Romário tem sido um porta-voz, um embaixador, a disseminar informações, a ajudar a quebrar os preconceitos e as barreiras da sociedade em relação às pessoas que têm síndrome de Down. Digno de nota foi o lançamento do livro O Mundo da Ivy, 11 anos de uma dalzinha muito feliz, há dois anos, de autoria de Angélica Lopes e com simpaticíssima ilustração de Cris Aliedef. O livro conta de forma leve, cativante, verdadeira e muito amável como é a vida da Ivy e traz relatos de pessoas que convivem com ela. Uma leitura agradabilíssima, capaz de lavar a alma de qualquer um. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, que no Dia Internacional da Síndrome de Down, todos fiquem sabendo que pessoas com Down podem trazer e efetivamente trazem significativas contribuições para a sociedade, seja em escolas locais de trabalho, vida pessoal pública ou política. são ainda perfeitamente capazes de dar grandes contribuições na cultura, mídia, lazer e esporte. É essencial, nobre presidente Pedro Chaves, nobre senador Paulo Paim, é essencial que a sociedade entenda que atitudes negativas, ou mesmo falta de conhecimento sobre o potencial dos indivíduos com Down, impede ou dificulta o acesso dessas pessoas às oportunidades de dar alguma contribuição a mais na sociedade. Convoco, portanto, todas as pessoas com síndrome a se sentirem empoderadas e a reclamar seus direitos e oportunidades e dar significativa contribuição sociais, porque a síndrome de Down, igual falamos, não é uma doença. Então, gostaria de deixar claro, nobres senhores e senhoras senadoras, que é o nosso respeito e o nosso apoio a essa questão do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que têm síndrome de Down. Senhor presidente, gostaria também de falar sobre o importante projeto de lei que, nessa casa, eu aprovei ontem, de forma terminativa, como relator na nossa Comissão de Assuntos Sociais, que trata, nobre senador Paulo Paim, do direito da mãe receber a ajuda, o auxílio e maternidade, no máximo, em 15 dias. O que o senhor sabe a dificuldade que estava acontecendo no momento que a mãe mais precisa desse auxílio maternidade, tinha mães que estavam demorando até seis meses para o INSS poder fazer essa importante contribuição do auxílio maternidade. Então, ontem, com a aprovação dessa importante matéria, nós conseguimos fazer com que o INSS, eu tenho que, como nobre ex-ministro da Previdência, Garibaldi Alves, aqui no plenário, o senhor sabe da importância que é a contribuição e o trabalho com relação às pessoas que precisam do auxílio maternidade, o tanto que ele é essencial para a mãe, o tanto que ele é essencial para a criança, o tanto que ele é essencial para todos. Então, com a aprovação, de forma terminativa, desse importante projeto, ontem, na Comissão de Assuntos Sociais, a gente espera que a Câmara Federal o analise o mais rápido possível para que essas mães, para que essas crianças não fiquem sofrendo, como estão sofrendo hoje, até seis meses, para poder receber esse importante auxílio, que é exatamente o auxílio maternidade. Um forte abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente, obrigado aos nossos ouvintes da TV e Rádio Senado, uma boa sexta-feira, um bom final de semana para todos, muito obrigado. A número regimental declara aberta a ordem do dia. Foi apresentado o requerimento de urgência, que será publicado na forma regimental solicitando urgência para o projeto de lei número 181 de 2017, complementar, estabelece competência da Justiça Eleitoral para julgar ações que vestam sobre a invalidade de atos intrapartidários e de outras providências. Requerimento do número 138. A 140 de 2018, dos senadores Eduardo López, Otalencar, Casco e Lima, solicitando que, sob o projeto de lei número 57 de 2018, seja ouvida a CCT e a CAI, contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional com o DECINE. Votação em globo dos requerimentos. Senhoras e senhores senadores, que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento da matéria, vai ao exame na CAI e na CCT, seguindo posteriormente a CCJ em decisão terminativa. Item 1 da pauta, projeto de lei da Câmara número 11 de 2018, 9.357 de 2017, da Casa de Origem, que institui o ano da valorização da defesa dos direitos humanos da pessoa idosa, além da alusão à Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. O parecer é favorável, número 14 de 2018, da CDH. O relator foi o senador Paulo Paim. E eu consulto se V. Exª quer fazer algum tipo de registro. Senhor presidente. Senador Garibaldi. Eu ia o melhor jogo ao Garibaldi. Senador Paim. A prioridade é para o senador. Senador. Eu, senhor presidente, gostaria de fazer um registro, porque estou precisando me auxiliar e reconheço que, com relação a esse projeto altamente meritório, é um projeto que institui o ano de valorização, como acabou de referenciar a V. Exª, trata de projeto que institui o ano de valorização e defesa dos direitos humanos da pessoa idosa. Em alusão à Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. A autora na Câmara esclarece que o seu objetivo não é criar uma nova data comemorativa, mas estabelecer um marco temporal a partir do qual seja estimulado o desenvolvimento e a adoção de ações concretas em prol de pessoas idosas, com especial ênfase para os direitos tutelados na Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, cuja aprovação esperamos que ocorra imediatamente. O projeto é composto apenas de dois artigos. O primeiro estabelece que o ano de 2018, como ano de valorização da defesa dos direitos humanos da pessoa idosa, e o segundo estabelece que a lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sr. Presidente, gostaria de dizer apenas que não estou legislando em causa própria, mas o senador Paim talvez confio a ele esse parecer tão relevante para que eu possa cumprir o compromisso inadiável agora. Muito obrigado. A matéria dependia de parecer. Eu vou com a palavra do senador Garibalda. O parecer pela Comissão de Educação é favorável, portanto, o parecer é favorável e poderão ser oferecido emendas até o encerramento da discussão. Para discutir, pela palavra, o senador Paim. Presidente, eu aprendi nesses anos todos, com o convívio com a Vossa Excelência, que projeto bom é projeto aprovado, e não só o discursado. Eu vou sintetizar o relatório muito bem feito pelo senador Garibalda. É o mesmo relatório que a gente fez na Comissão de Direitos Humanos. E eu queria cumprimentar, inclusive, o Executivo, que eu faço sempre crítica. O Executivo articulou, junto à Câmara de Deputados, com a deputada Leandra, articulou com a relatora, deputada Carmen Zanotto. Vieram conversar comigo aqui, devido à procedência do Estatuto do Idoso, e nós rapidamente construímos, pela primeira vez, eu diria, um projeto construído entre o Executivo e o Legislativo, e, por isso, será aprovado por unanimidade. Eles já estão projetando, no dia 3, lá no Auditório Negro Ramos, uma grande atividade que, V. Exª, inclusive, visitamos, V. Exª, onde está convidado. E, claro, os autores, relatores, todos os senadores e deputados são convidados, pela importância desse projeto. Repito só isso. 2018 será o ano da valorização e defesa dos direitos humanos da pessoa idosa, em alusão à Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. Esse foi o meu relatório e fico feliz que, no momento de tanto conflito no mundo político, no nosso país, pela primeira vez, eu participo diretamente de um grande acordo executivo e legislativo, com a participação de V. Exª, senador Gauri Baldi, e que será votado hoje por unanimidade. Parabéns à V. Exª. Senador Paim, se eleitor eu fosse no Rio Grande do Sul, acho que eu não seria senador. Seria ser o eleitor pela competência, pela capacidade de discernimento, pela forma como V. Exª conduz o seu mandato. Sinceramente, reconhece quando há necessidade de se fazer as coisas certas. V. Exª não faz aqui demagogia, faz aqui um mandato efetivo, que orgulha não apenas o povo do Rio Grande do Sul, orgulha essa casa e o Brasil. Então, mais uma vez, parabéns à V. Exª pelo discernimento, comportamento, pela ética e pela forma como V. Exª conduz o mandato de senador, entregue às suas mãos pelo povo do Estado do Rio Grande do Sul. Parabéns, mais uma vez. Está encerrada a discussão e eu vou colocar o projeto em votação. Srs. Senadores, Srs. Senadores, que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a comunicação à Câmara dos Deputados. Item 3 da pauta, projeto de lei do Senado 469, de 2015, do senador Raimundo Lira, que altera o Código Penal para agravar apenas praticado em situação de tocaia nas imediações da residência no interior da escola ou no raio de até 100 metros da escola. Como o senador Raimundo Lira não está presente, foi apresentado um requerimento que será publicado da forma regimental solicitando a audiência da CDH sobre a matéria. V. Exª comandará, obviamente, essa matéria, que é importante. Há uma certa preocupação dessa mesa de que a gente faça com que a Justiça brasileira determine penas e essas penas sejam cumpridas. Há um posicionamento muito claro de que o puro e simples aumento de penas não é a solução para o Brasil na questão da violência, a não ser em alguns casos específicos. Portanto, eu vou colocar o requerimento em votação para que ele vá a CDH e lá o próprio senador Paim possa fazer uma discussão mais ampla com os demais pares. Em votação, o requerimento, senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento da matéria, vai a CDH, senador Paulo Paim. Presidente, só cumprimentá-lo. Seguindo a orientação de V. Exª, que teve a sabedoria de trazer o debate sobre a segurança para o plenário aqui para o Senado, nós estamos fazendo exatamente lá também um ciclo de debates. E esse requerimento vem de acordo com o debate que nós temos lá, encaminhando, patrocinado por sua iniciativa. Obrigado, senador Paim. Item 4. Do senador Alto Alencar e outros senadores, que requer urgência do substitutivo da Câmara nº 1, Projeto de Lei do Senado nº 149, que altera o Código Penal para dispor sobre os crimes de furto qualificado e de roubo quando envolvam explosivos. Veja que isso aqui é completamente diferente. É crime de roubo com explosivos. Em outras épocas seria considerado crime de terrorismo, inclusive. Então eu vou colocar em votação o requerimento. Senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovada a matéria, constará da ordem do dia da próxima terça-feira, dia 27 de março. Já alertando os senadores que estão nos gabinetes e as suas assessorias, que nós teremos aqui reuniões deliberativas na próxima semana, na terça-feira e na quarta-feira, pela manhã, às 9 horas da manhã, para que os senadores possam efetivamente viajar, tendo em vista que nós temos o feriado da Semana Santa. Requerimento número 141, que foi lido no início da ordem do dia, que requer urgência para o projeto de lei do Senado 181, complementar, que estabelece a competência da Justiça Eleitoral para julgar ações que vessem sobre a validade de atos intrapartidários das outras providências. Votação do requerimento. Senhoras e senadores, senhores senadores, que o aprova permaneça como se acha. A matéria, aprovada a matéria, constará da ordem do dia da próxima terça-feira, 27 de março. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a ordem do dia. E eu passo a palavra ao senador Pedro Chaves e convido o senador Paulo Paim para presidir a mesa aqui. Presidente, eu pedi licença só para fazer um brevíssimo registro que diz respeito à vossa excelência. Eu pediria permissão ao senador Pedro Chaves para que vossa excelência possa fazer o registro. Eu faço questão de fazer hoje, porque vossa excelência está aqui. Amanhã é o encerramento do Fórum Mundial da Água. E eu, inclusive, estou sendo chamado para participar da cerimônia de encerramento e fazer um pronunciamento. E eu acho que isso tudo decorre da decisão de vossa excelência de nos apoiar, presidente é o início, para que, como nordestino, como brasileiro, como presidente do Congresso, para que tivéssemos uma efetiva participação no Fórum Mundial da Água. Quando vossa excelência pautou aqui as matérias ligadas ao tema do saneamento básico e água, vossa excelência ajudou a escrever uma história correta da participação do Brasil nesse evento internacional. Quase 100 mil pessoas participaram do evento. O senhor, vossa excelência, participou abrindo a sessão parlamentar. Nós fizemos o manifesto e eu faço questão que fique constando nos anais do Senado, já que amanhã encerra no Dia Mundial da Água, que é hoje e aqui diante de vossa excelência, o agradecimento para toda a equipe do Senado que conduziu, que apoiou, que nos ajudou a realizar a conferência, que envolveu 134 parlamentares de 20 países diferentes e foi um dos eventos mais importantes realizados durante o Fórum, foi a participação parlamentar nossa. Então, eu faço aqui esse registro, agradecendo o senador Pedro Chávez, porque vossa excelência determinou a mim e deu as condições para que eu pudesse fazer o trabalho, tendo como vice-presidente o senador Cristóvão da Comissão, que me ajudou também. E eu faço esse registro dizendo que a participação do Parlamento Brasileiro no Fórum foi extraordinária e devemos muito à decisão de vossa excelência, presidente Eunice. Nós só temos que agradecer a vossa excelência pela dedicação, pela obstinação, pela participação e pela divulgação e a representação do Senado, junto com o senador Cristóvão, num tema tão importante como é a questão de segurança hídrica no Brasil e, obviamente, no mundo e o cuidado com o meio ambiente. Então, parabéns à vossa excelência e, em nome da casa, em nome da mesa, eu agradeço a participação efetiva, a dedicação e o trabalho de vossa excelência e de todos que participaram pelo Senado Federal. Senhor presidente, senhoras e senhores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, nosso bom dia. Quero manifestar o meu apoio integral e otimismo com o evento da maior importância, o Fórum Mundial da Água. Esse é o maior evento dedicado ao tema da água e, pela primeira vez em 21 anos da história, é sediado em um país do Hemisfério Sul. Em nosso entendimento, a abrangência política, técnica e institucional do Fórum tende a estimular a participação de amplos setores da sociedade brasileira, criando um efeito canal de expressão da democracia. Gostaria de ver o debate alcançando uma audiência bastante ampla, como efetivamente tem acontecido, mobilizando o Brasil e o mundo para vencer a crise hídrica. A tendência é de que, até 2050, a situação da crise se agrave, pois a demanda por água deve aumentar um terço nos próximos 30 anos. A solução para o problema passa pelo consumo mais consciente. Temos de mudar o modo como a água é utilizada. Na atualidade, o maior consumo é da agricultura, 70% da água, seguida pela indústria, 20%. E o consumo doméstico consome apenas 10%. Temos que inverter realmente essa posição. É preciso mudar esse quadro com a adoção de mecanismos que tornem nossa agricultura mais eficiente. O percentual destinado para a irrigação de áreas plantadas representa a maior parte do consumo. Esse nível é preocupante. O uso sustentável dos recursos hídricos é tema de extrema relevância e tem urgência em ser pautado. O Brasil tem mecanismos próprios de gestão da água de inegável eficiência. Nossa legislação sobre o assunto é uma das mais avançadas do mundo, inclusive com ferramentas para incentivar a gestão participativa das bacias hidrográficas. No relatório que apresentei no PLS 750, de 2011, encaminhei a proposta de criação do Fundo do Pantanal. Acredito que os recursos financeiros poderão apoiar ações de gestão de áreas protegidas, promover atividade de fiscalização e conservação, bem como recuperar as áreas degradadas. Tenho me empenhado em iniciativas de preservação ambiental e reconheço a importância do apoio de todos os setores para alcançar esses objetivos. O aparato estatal não é suficiente para fiscalizar as agressões contra a natureza em todo o território de um país continental como é o Brasil. Entendo que precisamos estabelecer uma relação de respeito com o meio ambiente. A preservação e o uso consciente das riquezas naturais são a chave para o desenvolvimento sustentável. Se, ao contrário, nada fizermos, iremos submeter nossas fontes hídricas à extinção ou ao desequilíbrio. Os rios nacionais passam atualmente por um momento crítico. Eles precisam de medidas drásticas. Sejam adotadas com agilidade. Conheço de perto a realidade do rio Taquari, um dos mais importantes para o bioma Pantanal. Nasce no estado de Mato Grosso, mas maior parte do seu leito atravessa Mato Grosso do Sul, indo desaguar no rio Paraguai. O Taquari é um patrimônio que merece ser preservado, mas não é o que tem ocorrido. A Embrapa estima que cerca de 1,5 milhão de hectares nas proximidades do rio perderam a produtividade em visão do assoreamento. O prejuízo estimado é de cerca de 1,2 bilhões de pecuária, resultado da retirada ou morte de 500 mil cabeças de gado, além da perda de 50 milhões de reais em ICMS e da significativa redução da atividade pesqueira. Houve ainda uma diminuição acentuada da mata primária e o solo ficou propenso à erosão. As regiões onde predominava o verde começaram a ceder espaços de vossorocas. A vossoroca, para quem não sabe, é o buraco que fica na vegetação, depois do escoamento da terra para o leito do rio. Existe várias delas com dimensões quilométricas. No Baixo Taquari, há regiões em que o leito assoreado fez a água se espalhar e inundou em definitivo as fazendas e as casas vizinhas, com grande pejuízo para os produtores rurais. A areia entupiu o rio e deformou o canal, extinguindo o ciclo natural de cheias e criando um sistema de enchente permanente, que não é característico do Pantanal. O retrato completo da calamidade é o da consternação das comunidades ribeirinhas. Muitas famílias perderam sua fonte de renda e a energia para recomeçar a jornada de uma nova vida. Para mudar o quadro, temos trabalhado de modo firme com o governo do meu Estado de Mato Grosso do Sul e com o governo federal. No final do ano passado, foi baixado o Decreto 9.179 pelo presidente Michel Temer, com o objetivo de permitir a conversão de multas ambientais em serviço de preservação e recuperação do meio ambiente. A questão é prioritária para a sobrevivência do Pantanal. Tivemos conversas recentes com o governo federal sobre o assunto e houve a confirmação de que os próximos repasses e multas do Ibama serão destinados à obra de recuperação do Taquari, do São Francisco e do Parnaíba. Temos a convicção de que a ação conjunta do governo federal e estadual, fortalecida pela participação dos senadores e deputados do meu Estado, Sul-Mato Grossense, será decisiva para modificarmos o quadro de assoreamento do Rio Taquari. Além disso, temos a expectativa de que iniciativas como a do Fórum Mundial da Água, como vem ocorrendo, em algum momento possam criar soluções de preservação ambiental, para que os episódios de assoreamento não causam prejuízos para uma população tão expressiva como a banhada pelo Rio Taquari. Para finalizar, agradeço a todos e a todas pela atenção e cumprimento... Senador Pedro. Tem dois pedidos à parte, a V. Exª. Eu os conselho. Senador. Isso. A parte. Pois não, senador Jair. Senador Pedro Chaves, parabenizar a V. Exª por trazer um tema tão relevante a esta Casa, nesse que é o Dia Mundial, comemoramos, se é que podemos dizer assim, o Dia Mundial da Água, mas principalmente, como também Sul-Mato Grossense, senadora da República pelo nosso Estado, agradecer a V. Exª por fazer essa correlação com os problemas da falta d'água, de assoreamento dos nossos rios, que são problemas não apenas de Mato Grosso Sul, do Nordeste, mas de todo o Brasil. É um paradoxo que o planeta Terra, que tem mais água do que terra, deveria ser planeta água, tem apenas 3% de água doce dos 100% de água existente no planeta. E nós temos água, principalmente no Brasil, em abundância e não nos apercebemos que de toda a água do planeta, apenas 3% podem ser utilizadas pelo ser humano para a sua própria sobrevivência. E com isso, o Brasil, que tem mais ou menos quase 15% dessa reserva de água doce do mundo, acaba desperdiçando, a ponto de, às vezes, sobrar temporariamente água em algumas regiões e faltar em outras, como no caso dos Estados nordestinos, especialmente do sertão nordestino, castigado por anos a fio pela seca e suas consequências. Mas eu quero parabenizar a V. Exª por trazer um tema que não pode jamais deixar de ser pauta do Congresso Nacional e do Senado Federal, que é a questão do assoreamento dos rios no Brasil. O problema não é só o Rio São Francisco. V. Exª foi muito feliz quando falou do Rio Taquari. O Rio Taquari, para quem não conhece, ele fica no norte do nosso estado, na região de Cochim, e, na realidade, ele é um dos rios que sustentam o Pantanal Mato Grossense e Sul Mato Grossense. O assoreamento deste rio, que é uma luta de todos nós, o resgate, a recuperação das margens deste rio, está comprometendo esta que é a maior planície de água doce do mundo, que é o nosso querido Pantanal. Então, V. Exª, como sempre, muito atuante, como sempre, é muito atual, trazendo um tema que nos é muito caro neste Dia Mundial da Água e fazendo um apelo ao governo federal. Eu agradeço, V. Exª, por ter nos incluído, a bancada federal, nessa luta. Há anos que a bancada federal, nem V. Exª, nem eu, éramos senadores, a bancada federal já lutava em relação a colocar recursos do orçamento, emendas coletivas, para que nós pudéssemos recuperar o Rio Taquari. Esta é uma emergência para a sobrevivência do Pantanal, do homem pantaneiro, da população ribeirinha, mas principalmente porque nós sabemos que está tudo interligado. Nós sabemos que o Pantanal está interligado ao Rio Paraná, ao Rio Paraguai, que se desemboca lá na Argentina, enfim. O tema passa, as fronteiras passam a ser um tema nacional, por que não dizer, como o próprio nome diz, um tema mundial. Daí porque o Dia Mundial da Água, lembrando a todos e ao mundo que a água escassa é o bem mais valioso que nós temos, que nós temos que preservá-lo. Mas, acima de tudo, que eu acho que é essa mensagem que V. Exª deixa, acima de tudo, o governo federal precisa fazer a sua parte e nos ajudar a cuidar dos nossos rios, que são a fonte da vida, a fonte da água. Parabéns pelo pronunciamento de V. Exª e muito obrigada pela parte. Eu quero agradecer à senadora Simone, que é conhecedora profunda da região e realmente muito oportuna uma parte. Realmente todos esses problemas vêm ocorrendo, acidentes graves. Eu sobrevoei o Rio Itacoari com o ministro Sarney Filho e ele tem a oportunidade de verificar. E assumiu o compromisso que vai alocar recursos. Mas nós estamos aguardando já há mais de um ano e esperamos que isso ocorra efetivamente. E que hoje seja um dia que a gente possa despertar realmente. É importante que esse fórum seja realizado aqui em Brasília, no Brasil, porque é uma maneira de conscientizar toda a população. Eu agradeço muito, Simone. Você realmente foi sábia nas suas palavras e eu comungo e psilídeo e quero incorporar o seu aparte no meu discurso. Muito obrigado. Que eu tenha um bom mestre, senador Pedro Chaves, meu querido professor Pedro Chaves, lá das universidades de Mato Grosso do Sul. Você foi excelente professora também. Muito obrigado, Simone. Qual a palavra, Jorge? Gostei de falar a palavra, Jorge? Era só para cumprimentar o senador Pedro Chaves pelo pronunciamento. Eu estou inscrito. Eu vou já já fazer a leitura do Manifesto Parlamentar que nós aprovamos na Conferência Parlamentar, no 8º Fórum Mundial das Águas. Eu estou até fazendo um contato com o doutor Ricardo Andrade, que foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso do evento que estamos tendo, porque trabalhou na organização como secretário executivo e amanhã eu fui convidado para fazer uma fala na sessão de encerramento, amanhã de manhã, do Fórum Mundial da Água, na sessão pela manhã que o fórum se encerra amanhã. Mas V. Exª tem razão de trazer o tema, a senadora Simone e todos os colegas que estamos tratando, mas nós temos muito a fazer. A responsabilidade nossa aumentou hoje é o Dia Mundial da Água. Nós temos muito a fazer, temos uma boa lei, como disse V. Exª, mas não é aplicada. Se temos a lei boa, mas não temos o orçamento necessário. Na época do presidente Lula, em 2007, o Brasil resolveu fazer investimentos na área de saneamento e água, senador Paim. Alcançou 50 milhões de brasileiros e brasileiras. Foram 104 bilhões de dólares para essa área, até 2015. Sabe o que é que temos agora? Nada. O orçamento que nós temos hoje é menos da metade do que tínhamos há três anos atrás. Então, não pode haver isso, porque a água é sinônimo de vida. Eu espero, passado a intervenção no Rio, que minha proposta de emenda à Constituição, que inclui no artigo 5º da Constituição, a água como direito humano, possa ser votada. Porque se a água passar a ser vista como direito humano na Constituição, eu quero ver se as prefeituras, se os municípios, se os governos, se os estados, se a União não vai priorizar os investimentos na área de água potável e saneamento para todos. Se nós não fizermos isso, nós vamos pagar um preço caro. Primeiro, põe em risco a vida no nosso país. Nós estamos vivendo um racionamento de água em Brasília. Tivemos um problema grave em São Paulo. O Nordeste está há sete anos vivendo uma seca. É muito caro trabalhar com a resiliência, que é a adaptação para o tempo de mudança climática. Ontem era o dia de floresta. Nós não podemos tirar a associação de vida que tem entre floresta e água, entre água, floresta e os rios. É isso mesmo. O Pantanal, Vossa Excelência do Pantanal. Então, para mim, a responsabilidade do nosso país aumenta ainda mais. Tomara que tenhamos aí um consenso de votarmos matérias importantes, como fizemos essa semana, o presidente Eunício até pautou isso aqui, para que o Brasil passe a ser uma referência, depois de sediar o oitavo Fórum Mundial da Água, nesse aspecto. Mas entendo, sinceramente, se nós não fizermos algo concreto para mudar esse modelo, esse padrão de produção e consumo no mundo, as Nações Unidas diz que 700 milhões de pessoas vão migrar, vão sair dos seus lugares por falta de água, por escassez de água, por insegurança hídrica e procurar outras nações. E aí os países ricos que não se fizeram presente com seus líderes aqui na conferência é quem vão sofrer as consequências do descaso com uma parcela importante da população do planeta. Então, a água é uma questão de todos. Precisa ser enfrentada por todos, porque é uma questão de direito humano. Parabéns, senador Pedro Chaves, pelo pronunciamento e eu agradeço a oportunidade e dou a parte. Muito obrigado, Jorge André, pela sua oportuna parte. Também queria incorporar isso no nosso pronunciamento, porque é assunto extremamente vital até para a sobrevivência humana. Eu gostaria, então, nesse momento, de finalizar, agradecendo a todos pela atenção e cumprimentando mais uma vez o Conselho Mundial da Água. Espero que o Fórum tenha alcançado, está alcançando, e crie novas dinâmicas de consumo e preservação das águas, da água, e preservação de todas as águas, principalmente a água potável, que é apenas 3% de toda a água existente no planeta. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, presidente. Um abraço. Senador Pedro Chaves, eu cumprimento a Vossa Excelência, ao menos eu me convido a assumir aqui a presidência, como havíamos combinado, para que eu pudesse, então, que eu pudesse, então, poder fazer o meu pronunciamento. A ordem de inscrição eu já vou passar aqui. Agora sou eu, depois Dário Begg, Rôs de Freitas e Vossa Excelência. Presidente, eu estou escrito como líder. Vossa Excelência está como líder. Logo após a minha fala, a Vossa Excelência fala como líder. Tá, obrigado. Tenho que fazer essas duas leituras aí. Ah, tá. Você quer fazer? Pode fazer. Tá. Vou até marcar em meu tempo, logo após eu falar. O senhor faz essas duas leituras. Depois deve ser falar. Senador Chaves, que presidente da sessão, eu queria, nessa manhã de quinta-feira, fazer um pronunciamento sobre um tema, senhor presidente, que chocou Caxias do Sul. E, eu diria, todo o Rio Grande do Sul e o Brasil. Eu vou primeiro ler o voto de pesar e depois vou falar sobre o assunto. Requeiro, senador Pedro Chaves, no termo do artigo 221 do Regimento Interno do Senado Federal, em sanção em ata de voto de pesar, pelo falecimento de Nayara Soares Gomes, encontrada morta, assassinada, agora, nesse dia 21 de março, quarta-feira, doze dias depois de ela ter desaparecido. Foi encontrada na represa do Faxinal, região de Anareque, uma região com muito mato e poucas casas. Os investigadores chegaram no local e encontraram mochila, sapato, daniaga, num matagal, a 800 metros da Rota do Sol, logo após a ponte sobre o Rio Faxinal. Bem como a apresentação de voto de condolência, peço a essa casa, a família, a comunidade escolar do município e também, naturalmente, a cidade de Caxias do Sul. Relato o fato, senhor presidente, para depois pedir a aprovação do voto de pesar. E quero aqui fazer uma homenagem à polícia do meu Rio Grande do Sul, à polícia civil e à polícia militar. Falo aqui de uma matéria publicada do jornal Pioneer, que relata como a polícia, depois de 13 dias, chegou ao suspeito de ter raptado e matado Nayara. O temido desfecho se confirmou às 16 horas e 55 minutos de quarta-feira e comoveu toda a cidade, a região e o Estado e os mais experientes policiais da cidade e da região. Senhor presidente, foram 13 dias de uma única oração na minha cidade natal, em Caxias do Sul. Desde que o desaparecimento se tornou público, todos se perguntavam onde estava, onde está Nayara. Sete anos saiu de casa para ir para o colégio. Nayara Soares Gomes. Repito, sete anos que sumiu quando caminhava sozinha pelo bairro Esplanada em direção à escola municipal Renato João César, na manhã do dia 9 de março. O temido desfecho se confirmou às 16 horas e 55 minutos de quarta-feira e comoveu, como diz a matéria, de Leonardo Lopes e comoveu os mais experientes policiais da cidade. O corpo da criança estava no Matagal, na região de Anarec, conheço bem, perto de um banhado, na área da represa do Faxinal. O homem, que extraoficialmente já assumiu, ter raptado, estuprado e matado a criança, já está preso. Só não vou falar do seu nome ainda, porque a indignação é tão grande que já ameaçaram de tocar fogo na casa e querer saber onde ele está. Sr. Presidente, ninguém tem dúvida que ele é o assassino. Nós aqui falamos tanto em direitos humanos, eu quero falar em Nayara, mas quero falar também do belíssimo trabalho feito pela polícia do meu Estado, que ontem descobriu quem é o assassino, quem é que cometeu o estupro e quem vai ter que responder pelo que fez com a dura pena, a mais radical possível. Sr. Presidente, o caso começou a ser desvendado, é importante aqui que o Brasil todo saiba. Eu tenho que fazer esse relato aqui, Presidente. O caso começa a ser desvendado no último domingo, sem boas imagens das câmaras, assim mesmo, de monotrigamento, ou testemunhas que relatassem de fato quem foi o autor do rapto, ou a placa de um veículo envolvido, a investigação dos policiais competentes esteve focada em rastrear um chamado palio branco, que aparecia manobrando na esquina da rua Júlio Calegari e Mozart Perpétuo, no bairro Esplanada. A partir daí, foram mapeados mais de 500 carros com as características desse palio, que iam sendo descartados um a um. Segundo os policiais, foi um trabalho de formiguinha, tão citado pelo competente delegado Caio Márcio Fernandes, responsável pela investigação. Faremos a devida homenagem, claro, também a esses profissionais, Sr. Presidente, aqui da tribuna, e num debate que temos marcado já na Comissão de Direitos Humanos, onde o assassinato dessa menina será o símbolo da luta contra essas violências. Enfim, o fator que deu uma guinada no caso ocorreu pouco antes do meio-dia de domingo, e foi mais uma demonstração de esforço dos investigadores, que queriam só saber quem é o criminoso. Agentes da DPCA circulavam pela zona sul da cidade, pela inéssima vez, sempre na busca de pistas. Numa das ruas, viram falado palio branco, semelhante ao que havia sido fragrado por uma câmara na rua Mozart, Perpétuo Socorro. Um dos policiais, o senador Lazer, eu vou lhe permitir uma parte no momento, só fazer o relato, observou o veículo estacionado e decidiu, com instinto de investigador, e decidiu fotografá-lo. Com base nessa imagem, foram descobertas as semelhanças entre o palio fotografado e o palio filmado na Mozart, Perpétuo Socorro. Aí diz os policiais, havíamos identificados detalhes específicos no carro, um no lado direito, na parte de baixo, o outro no vidro traseiro. Assim, fomos reduzindo. E, em cima desses detalhes, chegamos a esse determinado veículo, explica o delegado Paulo Rosa, aqui com essa fala, a quem eu estou rendendo minhas homenagens pela competência, pela sensibilidade na investigação. As características do palio fotografado condiziam com o veículo procurado e os investigadores persistentes, emocionados, mas sempre acreditando que poderiam chegar, inclusive encontrar, a menina em vida, foram em busca do proprietário. Ao buscarem o perfil dele, a fisionomia do homem levou os investigadores a outro caso, um estupro de uma criança ocorrida em outubro do ano passado, e que continuava em aberto. Naquela ocasião, uma menina também foi abordada na rua, no caminho da escola, e foi solta horas depois, em outra parte da cidade, após sofrer o abuso. Quando vimos relatos policiais, as características, foi possível identificar seu local e hora de trabalho. Rotina. Todas as características batiam com a outra investigação, que, na época, teve até a divulgação de um retrato falado. O diferencial era ele ser meio extrábico, com um olho esquerdo bastante diferenciado. Uma característica marcante aponta o chefe da Polícia Civil na Serra. Nesse momento, a investigação virou. A equipe concluiu que seria mais fácil e rápido conseguir a prisão do suspeito se fosse elucidado o primeiro crime de estupro. Essa foi a estratégia da competente Polícia Civil para conseguir o mandato de prisão temporário. Após diligência, a Polícia Civil não tinha mais dúvida sobre a autoria do crime do ano passado e os investigadores tinham grande expectativa de resolver o caso da menina Nayara junto a esse. Os delegados responsáveis pela apoiação entraram madrugada da quarta-feira, formalizando a papelada necessária para a representação judicial. Enquanto policiais ficavam de campanha e controlavam cada passo do suspeito, o delegado Paulo Rosa, principal autoridade da Polícia Civil da Serra e o delegado Caio Márcio Fernandes, responsável pela investigação, entraram no fórum de Caxias às 10 horas e 30 minutos. O encontro é com o juiz Rodolfo Carlos Rettes, da terceira vara criminal. Esse tipo de procedimento não é normal, mas foi vital, foi importante, ousado e que bom que fizeram. Mas todos os envolvidos entenderam a gravidade da situação após os passos obrigatórios, os delegados receberam o mandato em mão e às 12 horas e 15 minutos de quarta-feira, naquele momento, a ansiedade que tomava que eu acompanhei desde o início de mim e de todos. A ansiedade quase fazia os investigadores gritarem que o caso estava resolvido e havia uma grande esperança de encontrar na área com vida. O momento era de paciência. a campana prosseguia e a prisão foi efetuada às 13 horas e 30 minutos de quarta-feira quando o suspeito chegava em casa. Ainda no lugar da prisão, o investigado assumiu ter raptado e abusado de fato de Nayaga e de outra criança na região. O preso revelou aos investigadores onde havia deixado Nayaga na manhã de 9 de março após ter abusado dela dentro da sua casa. os agentes se deslocaram até uma estrada vacinal próxima à barragem do Faxinal em Anarec, região praticamente desabitada e cercada por mato. Os investigadores chegaram ao local antes das 15 horas e 20 minutos e logo encontraram a mochila, o sapato de Nayaga no matagal a 800 metros da Rota do Sol. Logo após, a ponte sobre o rio Faxinal, o corpo de bombeiro se uniu às buscas às 16h85. Meus cumprimentos também aqui à Brigada Militar do Estado. Os cães farejadores da Brigada Militar chegaram em 13 minutos. Pouco tempo depois, os cães confirmaram, os animais confirmaram a notícia que ninguém queria ouvir. A morte de Nayaga foi confirmada oficialmente 16h55. Acostumados a essas atrocidades e outras de tantos crimes, nesse caso, presidente Lário Berg, os expedientes delegados, policiais bombeiros, policiais militares, policiais civis, ao verem o estado da menina com sete anos, estuprada e assassinada, foram às lágrimas. Choraram todos juntos. Eles diziam, foi 13 dias sem dormir na expectativa de encontrá-la viva. Eles sabiam por instinto natural da profissão que ela tinha sido raptada. Corriam atrás, aqui, ao colar, perguntando para todos se ninguém tinha visto uma menina com aquelas características. Eu mostrei aqui na TV Senado, mostrei aqui as fotos dela aqui na TV Senado. Além de ser diferente, um caso envolvendo uma criança com sete anos, também foi um trabalho que teve bastante repercussão e comoção social e nacional. A Polícia Civil conseguir dar uma resposta altura para a dimensão do caso confidenciou o delegado Fernandes após alguns minutos que teve enxugar as lágrimas pela comoção. Criança, segundo eles, pelo estuprador, foi escolhida aleatoriamente. Sabe-se, até agora, que o homem atacou o Nayara na manhã de 9 de março e ele havia ido até a zona sul da cidade. Olha bem, senador presidente, senador Dario Berger, olha o que ele fez. Isso não é um monstro, não é um monstro. Na manhã de 9 de março, ele tinha ido até a zona sul da cidade deixar a esposa, deixar a esposa dele na casa de um parente. Depois, ele saiu sozinho no palio para ir até em casa em outro bairro da cidade. Foi quando sequestrou a menina, levou para sua casa e cometeu todo esse crime. Avistou a criança passando em frente ao mercado Berzan, na rua Júlio Calegari, no Esplanada. Segundo os investigadores, o homem seguiu dirigindo no sentido do bairro centro acompanhou a criança à distância e só não abordou antes Nayaga naquele momento porque havia duas pessoas caminhando ao lado dela. A partir do momento que Nayaga atravessou a rua, o suspeito decidiu abordar a criança. Ele entrou com o carro na rua Mozato Perpétuo e manobrou para ingressar na Júlia Calegari, no sentido centro-bairro. Eu conheço toda essa região, presidente. Em seguida, estacionou na Júlio e esperou a menina se aproximar. Quando ela passou, ele colocou ela dentro do carro. Não há confirmação sobre como ele conseguiu atrair a menina para o interior do Pálio com sete anos. Eu tenho esses dados, senhor. Eu só estou concluindo. Perfeito. As informações que me chegaram aqui, que ele atraiu a criança para dentro do carro, a partir daí, o suspeito desceu com o carro pela Júlia Calegari e pegou a Marcelino Ramos. Até ontem, não havia ainda o detalhe do último trajeto, mas, segundo a investigação, ele dirigiu para a casa dele. E dentro da casa dele, depois de levado a esposa para um parente, ele cometeu esse ato violento. As informações mostram, e eu não tenho nenhuma dúvida, como a polícia já não tem, ele é o assassino. Só não sabem se Nayara morreu na casa ou foi assassinado no Matagalo onde o corpo foi encontrado. E que, essa semana, naturalmente, isso também será desvendado. A Polícia Civil espera coletar mais detalhes a partir dessa quinta. O inquérito vai ser concluído. O homem já está recolhido num local não informado devido à indignação de toda a população. Eu passo uma parte para o senador Lazer Martins. É um caso que comoveu, moveu todo o Rio Grande. E já quero informar a todos que, na semana que, depois da Páscoa, nós teremos uma audiência pública para discutir com o eixo, nesse caso, uma campanha nacional contra, e a Nayara vai ser o símbolo da campanha, contra a violência em relação às crianças e adolescentes. Senador Lazer. Em primeiro lugar, senador Paulo Paim, eu quero aderir ao seu voto de pesar e à sua iniciativa de fazer uma audiência pública. Quero, inclusive, sugerir que V. Exª traga o delegado que está presidido desse... Eles já são todos convidados. Perfeito. Bom, eu ouvi demoradamente hoje pela manhã, pela Rádio Gaúcha, o depoimento, o pronunciamento, os esclarecimentos do delegado. É algo impressionante, senhor senador Paim e colegas senadores. É de causar uma revolta enorme. Os órgãos de imprensa de Porto Alegre, de Caxias do Sul, hoje, dedicam os maiores espaços a esse monstruoso crime. O acusado confessou o crime, indicou onde estava a menina, que na sua santa ingenuidade foi iludida por esse criminoso que ao vê-la caminhando, e segundo o delegado, ele tinha saído para caçar, porque se trata de um psicopata. E é por isso que eu tenho dito e tenho proposto aqui um projeto que, lamentavelmente, foi mandado para as calendas, isto é, para várias comissões. Por isso é que entendo indispensável o exame criminológico para que esse psicopata amanhã ou depois não esteja de volta às ruas, porque ele já tem um antecedente do ano passado. Ele iludiu a criança que estava caminhando, ofereceu brinquedos, a criança aceitou entrar no seu carro e ele passou a dar caipirinha, até embebedar a menina. Levou a menina para a sua casa, na própria cama, onde ele dorme com a sua mulher que tinha saído para trabalhar, ele cometeu o crime da relação sexual com a menina e a matou na própria cama, depois embrulhando num cobertor e levando para desovar, como dizem os criminosos e os policiais, lá fora, onde ela foi encontrada. Então, o relato que V. Exª está fazendo, senador Paim, é proveitoso sob o ponto de vista de exemplo daquilo que se deve tomar providências, inclusive aqui nesta Casa, onde se discute e se quer enfrentar com prioridade a lei para maior segurança aos brasileiros. Aí está um exemplo das precauções que nós devemos tomar, a necessidade de exame criminológico e a necessidade de agravamento à progressão de regime. Muito obrigado pela parte. Muito obrigado, senador Lazier. V. Exª, com certeza, complementa mais informações. V. Exª quer também gaúcho e sentiu, pelas informações que recebeu, a mesma indignação que todo o povo gaúcho está tendo nesse momento. Só outros informes rápidos, senhor presidente. Aqui, por exemplo, o jornal Louve. Indignação, manifestação enorme em Caxias do Sul contra a brutal morte da menina Nayara Soares Gomes. O pioneiro, outra matéria, velório de Nayara ocorre em Capela do bairro Esplanada, em Caxias do Sul. Enfim, criminoso preso, pai Nayara, assassinado, violentado. Acolha o sofrimento dessa criança. Enfim, mais outras matérias dos jornais da região. Moradores, evitam o incêndio em casa onde morava o suspeito de estuprar e matar a menina em Caxias. detalhes que aqui passei, como a polícia chegou ao suspeito de ter raptado a Nayara. Eu quero, faço questão desse pronunciamento, senhor presidente, porque eu presidi muitos anos a Comissão de Direitos Humanos e tentei sempre mostrar que não existe essa visão equivocada e atrasada de alguns que dizem que direitos humanos não reconhecem o trabalho da polícia. ao contrário, recebi, e vou passar em seguida para a senadora, essa semana ainda soldados, sargentos, cabos que vieram na Comissão de Direitos Humanos dar depoimento sobre uma maneira e formas, senadora Rosi Freita, de combater a violência em nosso país. E foi lá na Comissão, nesse ciclo de debate que nós chegamos, que na primeira segunda-feira após o feriado, devido ao caso Nayaga, nós faremos uma audiência pública chamando principalmente o pessoal da delegacia, da Polícia Militar, da Polícia Civil, para que venham aqui, porque esse caso para nós é a intenção da Comissão fazer, senador, a Nayaga seja o símbolo de uma grande campanha nacional contra a violência e a exploração de crianças, menores e adolescentes. Senadora Rosi Freita, seguida, senadora Anamélia. Senador Paim, eu, ao ver a Vossa Excelência se emocionar, eu relembro o filme que passa na nossa cabeça de todos os fatos que nós trouxemos, inclusive, recentemente, no Estado do Espírito Santo, casos com essa violência, com essa brutalidade, seguido de crime, bárbaros, hediondos. Eu não sei em qual lei mais nós podemos nos basear, porque a questão do estupro, nós já aumentamos a penalidade, me lembro de quatro para doze anos, projetos de nossa autoria, e, na verdade, no caso de Vossa Excelência, assim como do Espírito Santo, vejo a polícia reagindo, como reage com indignação à sociedade inteira brasileira que houve relatos dessa natureza. O que mais me assusta é que nós não conseguimos, com lei de natureza nenhuma, debelar essa cultura criminosa que assedia nossas crianças, que isso destrói uma família, isso marca uma sociedade, como marcou recentemente no Estado do Espírito Santo. O que eu quero dizer à Vossa Excelência, particularmente como parlamentar que assiste à Vossa Excelência, que debate, que acompanha seu trabalho, que vive cotidianamente essa Casa, acho que somos os que mais vivemos nessa Casa, é dizer que ainda é preciso que se somem muito mais políticos, muito mais parlamentares, muito mais tribunas, muito mais vozes, para que a gente não tenha que fazer uma vírgula e dizer assim, encontramos, vamos punir e pronto. Isso precisa ser dito todo dia, toda hora, relembrar, colocar o nome nas ruas, colocar o nome de frente às casas, nas praças públicas, para as pessoas saibam, é uma vida que se foi. E a marca da violência quando tira essa vida, te tira a vida da família também, ela só resta as suas lágrimas, as nossas lágrimas e a indignação da sociedade. Eu quero dizer que não se perca nunca esse sentimento que nós estamos registrando aqui e quero dizer que participo do sentimento de indignação, de revolta e de solidariedade também com o povo gaúcho diante desse quadro que a Vossa Excelência acabou de mostrar e diante de outros tantos inclusive do meu Estado que nós perpetuamos aqui nessa casa com as nossas palavras. Era isso que eu consigo dizer agora. Obrigado pela parte, senadora Rosa Freitas. Eu cumprimento a Vossa Excelência. Como eu sou de Caxias e vivi lá até os 30 anos, eu conheço cada rua dessas. eu conheço a região onde ela foi atacada, violentada e onde foi assassinada. Calculem, os senhores que estão assistindo nesse momento, o que essa menina sentiu naquele momento em que, covardemente, é violentada, estuprada e assassinada. Por isso que a cidade toda se comoveu, o Rio Grande se comoveu. Eu dizia, senadora Anamélia, que eu acompanhei o caso desde o primeiro momento, a partir de informações que recebi de lá para cá, pedindo que a Comissão de Direitos Humanos participasse ativamente na busca, inclusive, e no sonho que não se concretizou que ela fosse encontrada com vida. Senadora Anamélia, por favor. Senador Paulo Paim, no bairro Serrano, lá em Caxias do Sul, que o senhor conhece bem, vivem muitos conterrâneos meus de Lagoa Vermelha. Eu estive lá e ali vive uma população de classe média, trabalhadores, empreendedores de pequenos negócios, que trabalham naquela cidade, Caxias do Sul, que abriu os braços para aqueles que vieram de lugares com pouca oferta de oportunidade de emprego ou também de iniciativas que possam oferecer para o seu desenvolvimento. E esse crime, em todos os aspectos, é uma tragédia inominável, um crime que não podemos imaginar o grau de selvageria, de brutalidade, um adulto, um homem, praticar contra uma criança de sete anos apenas. E essa criança estava indo para onde? Para a escola, senador, para a escola. Quando a primeira notícia do desaparecimento dela, e eu também endosso as referências ao senhor sobre o trabalho da nossa polícia militar, da nossa brigada militar, da nossa polícia civil na investigação rápida e da identificação deste bandido que não se pode nem imaginar. Prefiro que Deus dê a ele um castigo que ele mereça. Um grande castigo. Mas a lei está aí para também fazer a penalização deste criminoso bárbaro. E ela ia para a escola. E hoje, senador, quando eu acompanhei isso e vi o resultado da investigação, é chocante, chocante sobre todos os aspectos, especialmente em Caxias do Sul, especialmente em Caxias do Sul, que é uma comunidade com espírito religioso, de respeito às pessoas. Então, isso chocou a família, chocou os amigos, a escola onde ela estudava e chocou a comunidade toda do bairro. Eu queria aproveitar porque, na terça-feira, senador Paim, eu fui convidada para um encontro com um empresário que é um imigrante nascido na Síria, 73 anos. E esse empresário, o senador Dario Berger, é um imigrante que se transformou de família pobre, mas se transformou em um dos maiores empreendedores da área imobiliária e da construção no Brasil. Hoje, ele deixou o comando das empresas e se dedica à filantropia e ao dia do bem. E eu fiquei comovida de ver um empresário que poderia estar pensando em novos investimentos, em aumentar o seu poder e também gerar emprego, gerar renda, é assim que a gente constrói uma economia sólida, mas ele fala do bem. E sabe qual é a preocupação do senhor Eli Horn? É com 500 mil crianças, mulheres, meninas que são atacadas sexualmente no Brasil. 500 mil, senador, meio milhão de meninas. É uma tragédia, uma vergonha para o nosso país. Uma sociedade solidária, uma sociedade aberta, fraterna. Nós não podemos admitir, nem compactar com isso. Ali tem uma comissão da violência, senador Magno Malta, que está presidindo, e esse é um tema grave que nós precisamos nos debruçar. Eu trago aqui, então, aquilo que o senhor Eli Horn nos ensinou, pensar em Deus, respeitar Deus, em todas as crenças, sejamos nós judeus, muçulmanos, católicos, evangélicos, protestantes, luteranos, o quê? Há um Deus, o Deus que inspirou também o Alkins, que morreu, aquele físico que comoveu o mundo lá com aquela doença da ela. Então, essa ação da filantropia, nós temos a responsabilidade, assim como foi o mês das mulheres, senador Paim, que aquilo, eu queria me associar a que o caso Nayara seja uma referência para que nós tenhamos uma vigilância permanente, permanente no combate à violência contra a criança. E evitar também a prostituição infantil. Os órgãos já na área de turismo fazem isso, a gente vai em hotéis, tem lá um cartaz, mas isso não basta. Precisamos ter um cuidado muito grande. E as famílias têm que ter uma responsabilidade sobre o cuidado das suas filhas e dos seus filhos menores, que a pedofilia também é um caso gravíssimo que está matando o sonho de muita criança, de muito menino em nosso país. Mas 500 mil crianças abusadas sexualmente no Brasil é uma vergonha que precisa ser combatida. Isso só se combate com ações do bem, com iniciativas produtivas. Parabéns, senador Paulo Paim, por trazer esse tema à tona. Obrigado, senadora Ana Amélia. Para terminar, senhor presidente, a Comissão de Direitos Humanos vai propor, na primeira semana depois da Páscoa, que a gente cria aqui o prêmio Nayaga Soares Gomes para ofertar a um cidadão como esse que a Soares relatou nesse momento. Aqueles que lutam contra a violência em relação, principalmente crianças e adolescentes, que é o crime mais bárbaro de todos, principalmente contra a criança e a adolescência. e, com certeza, esse empresário que o Vossa Excelência citou, ele será um dos primeiros a receber o prêmio. Caminhamos nesse sentido e eu só vou terminar, porque já falei tanto, já me emocionei, já paguei, peço que todos a parte sejam incluídos, para que eu remeta, inclusive o seio que virá agora, para que eu remeta para a cidade e para as famílias. eu passo a palavra à Vossa Excelência e depois eu vou pedir, como a gente faz em momentos simbólicos como esse, porque a morte foi confirmada ontem, infelizmente, o crime, que a gente faça um minuto de silêncio em homenagem à nossa querida menina Nayara Soares Gomes. Depois da fala de Vossa Excelência. Bem, senador Paulo Paim, rapidamente, só um minuto, porque eu não posso deixar de prestar também a minha solidariedade a um caso com requinte de crueldade como esse que a gente observa, tão bem relatado por Vossa Excelência, aparteado pelo senador Lazier e também pela distinta e destacada senadora Ana Améria. Pude perceber a emoção, a tristeza, a indignação e a revolta de Vossa Excelência, a qual quero me solidarizar. E quero dizer, e aqui relatei em algumas oportunidades, que nada nos toca mais, senadora Ana Amélia, do que a violência humana, sobretudo, aquela praticada contra as nossas crianças, criaturas inocentes, sem a mínima capacidade de se defender. e que, me parece, eu sou um defensor da vida, eu sou um democrata, eu sou um conciliador por natureza. Muito bem. Mas eu tenho que registrar aqui também a minha indignação e a minha revolta, ao ponto de indagar Vossas Excelências, se não seria a hora de nós discutirmos uma pena maior. Talvez até uma pena capital para isso, porque da forma como nós estamos levando essa questão, ela não vem se resolvendo. Eu não gostaria de propor isso, ainda mais partindo de minha parte, mas eu acho que um estupro em crianças, em defesas, seguidas de morte, nós deveríamos pensar, e eu não teria nenhum constrangimento em propor uma pena capital para esse tipo de gente, porque, francamente, acho isso um absurdo, isso nós não podemos tolerar e nós temos que tomar uma decisão e essa decisão será através da discussão que devemos tratar. Senhor presidente, permita-me? Portanto, portanto, a minha homenagem à Vossa Excelência. Lembrar só, antes de falar, antes de falar, antes de falar, lembrar que nós temos na casa o projeto do Gerson Camata, que é o projeto da catração química. Você quer falar? Que esse projeto parou, deveria continuar, deveria ser discutido. Nós estamos tratando de um criminoso reincidente, com certeza... Reincidente. Reincidente. No nosso Estado também foi o projeto da catração química tem que voltar à discussão dessa casa e vamos reativá-lo para o debate, já que a pena de morte está prescrita pelo julgamento dos setores religiosos e, nesse caso, caberia perfeitamente exterminar um indivíduo dessa natureza, porque todos nós vamos pagar com os impostos a permanência dele na penitenciária. A catração química é um projeto interessante. Senhor presidente, Dário Berger e senador Paim, foi a proposta que nós trouxemos para o debate da semana passada, o agravamento de crimes hediondos como este, mas lamentavelmente foi tirado de pauta e mandado para a CDH. Então, eu quero aproveitar, já que o senador Paim está com esse pronunciamento oportuno, veemente, justificado e é da CDH, que ele, por favor, assuma a relatoria lá deste projeto e consigamos dar um andamento rápido, exatamente, para prevenir crimes desta dimensão, desta barbárie. Obrigado. Senador Lazier, de pronto, eu assumo o compromisso com a Vossa Excelência, até porque aqui neste plenário, eu acho que quase todos nós, entre a emoção, a garganta fechada e algumas lágrimas com certeza caíram. Eu vou assumir a relatoria e vamos fazer deste projeto também um amplo debate sobre este tema que vai na linha de combater crimes como este, que o senador Dario Berri, que é uma pessoa muito conciliadora, chegou a levantar aqui a pena de morte. Por isso, vou pedir a relatoria para a senadora Regina Souza, ainda hoje. Se Vossa Excelência puder garantir um minuto de silêncio para todos que estão presentes em relação à nossa solidariedade, à família, como voto de pesado. Vou solicitar, então, ao plenário, todos os senadores e senadoras, que, em posição de respeito, nós possamos respeitar o minuto de silêncio proposto pelo senador Paim em homenagem à menina Nayara. A senhora. a senhora. Obrigado, senhor. Permita, senhor. Presidente Nayara Soares Gomes. Presente. Cumprimento Vossa Excelência. Em seguida, vou conceder a palavra ao senador Lazier Martins, que está inscrito como líder. Em seguida, concedo a palavra à Vossa Excelência à senadora Rosa de Freitas. Mas, antes, queria submeter à apreciação do plenário dois requerimentos que se encontram sobre a mesa, o qual, rapidamente, farei a deliberação. É o 136 e o 130. O 130 é um requerimento da senadora Cátia Abreu, que solicita, nos termos do artigo 14, ou melhor, do artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença para participar da quarta edição Brasil Conferência em Boston, nos Estados Unidos, no dia 6 e 7 de abril de 2018. E comunica, nos termos do artigo 39, inciso 1º do Regimento Interno, que estará ausente do País no período desta missão. Os senhores senadores e senadoras que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovada, será cumprida a deliberação do plenário. Em seguida, submeto aqui, com a quiescência do senador Lazier Martins, o requerimento 136 de 2018, da senadora Lidzi da Mata, que solicita, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença para participar da reunião da Comissão Permanente da Eurolate, na cidade do Panamá, entre os dias 3 e 6 de abril de 2018, e comunica, nos termos do artigo 39, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, que estará ausente do País entre os dias 2 e 7 de abril de 2018. Submeto à deliberação do plenário. Senhoras e senadores e senadores que aprovam o requerimento, permaneça como se encontra. Aprovado. Será cumprida a deliberação do plenário. Com a palavra, agora, a sua excelência, senador Lazier Martins. Obrigado, presidente dos trabalhos, eminente senador Dário Berger, senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, eu venho à tribuna para deplorar o que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal quase ao fim do dia. Aquele bate-boca entre dois ministros, Gilmar Mendes e Barroso. Um acontecimento do qual se ocupam hoje com grande destaque todos os jornais brasileiros, as televisões, as rádios, os comentários em toda parte. Algo lamentável sobre todos os aspectos, pelo mau exemplo, pela má impressão que transmite aquela corte que é chamada a Suprema Corte do Brasil. E não foi um conflito ocorrendo pela primeira vez, senhor presidente, senhores senadores. Isso tem se repetido desde o tempo de Joaquim Barbosa, presidente do Supremo. E o curioso é, tendo quase sempre, ou na grande maioria das vezes, o mesmo personagem. o personagem da cisânia e dos conflitos diante da Suprema Corte, Gilmar Mendes. Também é por isso, senhor presidente, que eu tenho aqui no Senado Federal e lastimo a demora, o retraimento desse processo que diz respeito à mudança da sistemática dos ministros do Supremo Tribunal Federal. não mais com a indicação exclusivista, monocrática do presidente da República. Processo que presentemente está nas mãos da minha estimada colega e conterrânea Ana Amélia Lemos, que no presente momento não pode vir ao debate, ao debate, aliás, pode vir, não pode vir a votação em razão da intervenção no Rio de Janeiro, o que impede a votação de PECs aqui no Congresso Nacional. Mas foi mais uma comprovação de que nós não podemos mais continuar admitindo indicações políticas como tem acontecido. A todo instante em que há uma vaga no Supremo Tribunal Federal ou nos Tribunais Superiores é a mesma coisa. Indicações políticas que acabam redundando neste triste episódio de ontem de repercussão mundial no mau exemplo e numa desmoralização, por que não, que sofre a nossa Suprema Corte. Afora isso, coincide que exatamente 24 horas depois, Sr. Presidente, deverá ocorrer agora à tarde o tão rumoroso julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Está pautado, embora de forma contrariada pela Presidente da Corte, a Sra. Carmen Lúcia, sofrendo as maiores pressões imaginadas para que leve a julgamento. É evidente que não passa de um grande casuísmo, porque é para diferenciar a lei em favor de alguém mais poderoso, isto é, a lei não sendo igual para todas. esperamos que o bom senso, que o comportamento judicioso, como convém aos ministros da Suprema Corte, acabe preponderando nesse julgamento de hoje, porque não se trata apenas da hipótese de evitar uma iminente prisão do ex-presidente da República, mas se trata também de um processo que, uma vez procedente, vai beneficiar a uma dúzia de ladravases conhecidos e poderosos que terão o mesmo caminho, isto é, a porta das grades em Curitiba, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Então, esperamos que o bom senso, o espírito de justiça e a coerência predomine nesse julgamento de hoje à tarde. Sobrevém também um outro caso, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Desde ontem, uma evasiva que surpreendeu o Brasil. principalmente aqueles que atuam no direito, mais do que uma evasiva, algo que eu estaria classificando como uma cavilosa proposta de um outro ministro do Supremo, ministro Luiz Fux, a quem está entregue a decisão sobre o auxílio-moradia, pois, quando deveria haver o julgamento daquela Corte que adotou por sua conta e risco o auxílio-moradia, eis que, surpreendentemente, o mesmo ministro inventa de transferir a solução do caso a uma comissão de trabalho da AGU, dos advogados da União, à sua Câmara de Conciliação e Arbitragem, o que poderia significar dizer está indo para as calendas gregas, neste caso. Em vez da solução, onde no Supremo, vamos deixar que alguém resolva por nós, se é que alguém vai resolver. Em suma, o Supremo Tribunal Federal, senhores senadores, senadoras, telespectadores da TV Senado em todo o Brasil, nós estamos vivendo um péssimo momento, que, aliás, não é exclusividade do Supremo Tribunal Federal e o seu mau exemplo. O momento não tem sido bom para o conceito do Poder Executivo, para o conceito do Poder Legislativo, agora também para o Poder Judiciário, o que está a definir um momento de degradação, de verdadeira derrocada das instituições brasileiras. Por isso, acresce extraordinariamente da importância o pleito de outubro próximo. Está ficando cada vez nas mãos dos eleitores brasileiros, a conscientização, a responsabilidade de lutar pelas transformações do Brasil. Por quê? Por si só, estes órgãos que deveriam ter a responsabilidade de direcionar o destino do Brasil não têm cumprido a sua missão. Ao contrário, só têm pautado condutas pelo mau exemplo. Esperemos que os brasileiros, vendo o que estão vendo a cada dia, com envolvidos em processos criminosos, em todos os poderes, em todas as instituições, se dêem conta de que caberá a cada um do eleitor brasileiro mudar isso, afastar esta gente que conspira contra um Brasil que tem tudo para ser próspero, para ser desenvolvido, para ser rico e para ter igualdade entre as pessoas. o que não acontece justamente pela criminalidade que invade todas as áreas da nação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em cumprimento, V. Exª, e concedo a palavra agora à senadora Rosa de Freitas. A verdade era eu inscrito, mas eu concedo à V. Exª a palavra. Em seguida, em seguida, ah, não, é bem verdade que, enquanto V. Exª se dirige à tribuna, é bem verdade que o senador Eumano, com a gentileza peculiar que faz parte da sua postura e da sua imagem, seria o primeiro. Em seguida, eu passo a palavra para V. Exª depois da senadora Rose. Com a palavra, então, a senadora Rose de Freitas. Sr. Presidente, senhores e senhores senadores, difícil fazer um discurso após o depoimento prestado da tribuna ao lado do senador Paim. Difícil. Esse é o cotidiano do Brasil insuportável que nós denunciamos, legislamos, denunciamos e legislamos e ativamente participamos dessa casa para tentar conter essa coisa que vem como uma cultura e que é inaceitável, sem perdão, sem leniência de alguma forma nenhuma, mas que repetitivamente assola os lares brasileiros. E eu, deslocada desse contexto, porque me emociona bastante falar sobre isso, eu venho a essa tribuna para abordar um tema que V. Exª conhece e que o senador Helmano também conhece, é defender meios mais inteligentes, justos e sustentáveis de desgeneração tributária do setor produtivo brasileiro. Nós já fomos e voltamos nessa roda de saídas que o governo muitas vezes coloca como uma solução imediata de um problema que é estrutural. Se eu dissesse aqui pura, simplesmente dissesse que o Estado brasileiro tem sido o maior inimigo da prosperidade material do nosso povo, eu não estaria mentindo, Sr. Presidente. Embora eu pudesse ser mais específica e eu vou tentar ser, eu digo que a desorganização fiscal do Estado brasileiro e o excesso de normas que se sobrepõem entre si e que ele impõe ao setor produtivo é a maior barreira que hoje existe ao aumento da produção, ao aumento do emprego e ao aumento de renda dos brasileiros. por que que eu trato da desoneração tributária do setor produtivo? E um pressuposto que apresento desde já nessa minha posição e que fique muito clara é que essa desoneração é necessária e urgente. Não pode ser, no entanto, uma desoneração vertical, localizada, pontual, de maneira que beneficie o setor A ou B, mas não traga nenhum ganho senador Romano ao setor C, D e E. De forma nenhuma pode ser assim. Nós sabemos e estamos cansados de saber que renúncias fiscais direcionadas a setores específicos acabam e V. Exª sabe porque já foi do Executivo, acabam por ser fonte de ineficiência, distorção competitiva e, por vezes, causa, não por consequência, mas gera a corrupção. Há um princípio do direito tributário que deveria ser observado pelo Estado arrecadador, o princípio da neutralidade fiscal, que várias vezes foi abordado em projetos de lei nessa Casa, ou seja, a minimização da interferência dos tributos na alocação de recursos para a produção. As desonerações, senador Romano, que são desejáveis para a saúde e da economia, elas devem ser de caráter horizontal. Devem significar diminuição geral e ampla do nível de tributação que sufoca em demasia a produção que, por fazê-lo, acaba por provocar preços mais altos para os consumidores de modo geral, lucros mais baixos para os empresários que gritam a toda hora, o que reflete em nível de investimento também mais baixo e salários mais baixos para os trabalhadores. Essa é uma ciranda da qual não se consegue fugir, até porque o país não enfrenta o tema da reforma tributária. Em outras palavras, eu diria até nível exagerado de tributação, como é o nosso caso, resulta em extração excessiva de riqueza da sociedade para ser gasta por um Estado que, com bastante frequência, é ineficiente, perdulário e, infelizmente, corrupto. Não somente eu, mas também alguns senadores no plenário dessa Casa, nas comissões, costumam abordar, até mesmo com insistência, o tema da desoneração tributária da produção, bem como o tema com o relato da desburocratização que anda fazendo, desde que eu entrei para a vida pública, e que esse tema é debatido aparentemente enfrentado, da busca de desburocratizar para aumentar a produtividade, da melhora do ambiente econômico para empreender. Isso nós tratamos sempre. Volta e meia, o senador Armando Monteiro chega com um projeto que nós votamos, fazemos um esforço coletivo para que aquilo tenha a urgência que a pauta exige e eu não quero ser injusta com nenhum colega, mas eu quero realçar a participação do senador Tasso Gereissate, do Cristóvão Buarque, que tem algumas matérias no setor, e principalmente do senador Armando Monteiro, que é ex-empresário, ex-presidente da CNI, ex-ministro da Indústria e Comércio, e sempre repete que a batalha por aumento da produtividade e da competitividade da economia brasileira não se esgota na obtenção de um ambiente macroeconômico estável e equilibrado como todos nós pregamos aqui quando estamos a defender as medidas para ajuste fiscal no Brasil. Então, senhor presidente, a gente sempre lembra, e ele faz questão de lembrar, que o ambiente microeconômico é também muito importante. Faz parte do governo olhar a macroprodução, mas desenvolver a microprodução, do microempresário, que é fundamental relevância termos essa capacidade e essa sensibilidade para a criação de um ambiente institucional que favoreça o desenvolvimento da atividade produtiva. Nosso povo tem a vocação para o empreendedorismo. Observamos isso na escala presente que nós estamos vendo no âmbito do desemprego e estamos vendo como a sociedade que está deslocada do ambiente de trabalho formal, como é que ele se investe, ele procura se capacitar para estar dentro do ramo do empreendedorismo. E resta o Estado deixar que essa vocação aflore. Ele tem que ter capacidade de ver essa vocação e remover as amarras que travam o desenvolvimento econômico e, em consequência, o desenvolvimento social. Se nós verificarmos, senhor presidente, a classificação que o Brasil obtém, ano após ano, na mais importante publicação internacional de comparação entre países quanto ao ambiente de negócio, do AIBUS, que, inclusive, é editado pelo Banco Mundial, nós vamos tomar consciência da dimensão do problema que nós estamos falando. Nessa classificação internacional, entre 190 países, os 180, 190, que ordena as nações de modo decrescente, partindo da que apresenta o melhor ambiente para os negócios, que é a Nova Zelândia, que foi objeto de uma matéria recentemente no Globo Repórter, em primeiro lugar, até a última, que é a Somália. O Brasil, agora, ocupa, na edição de 2018, não muito diferentemente das edições anteriores, publicadas nesta revista, o centésimo, vigésimo, quinto lugar. Uma péssima classificação. Para se ter ideia, os cinco países que estão um pouco melhor, senador humano, classificados, melhor que o Brasil, aqueles que imediatamente nos antecedem são Gana, Belize, Uganda, Irã. Esse é o grupo a que pertencemos. Eu não estou desmerecendo ninguém, nenhum deles. Esses são os nossos vizinhos no páreo da competitividade global. Quer o Brasil mais o quê? A classificação do Doing Business elege os critérios de ordenamento, facilidade, abertura de empresa, coisa que nós estamos enfrentando há 20 anos, cada dia tentando melhorar, diminuir o tempo, a burocracia, não é? Obtenção de alvarás, de construção, que é uma batalha que todo mundo enfrenta. Há pouco ouvimos o senador contar a tramitação dos processos, o processo dele no âmbito do judiciário. obtenção de eletricidade, registro de propriedade, obtenção de crédito, proteção dos investidores minoritários, pagamento de impostos, facilidade do comércio internacional, proteção jurídica dos contratos e resolução jurídica de insolvências. Eu tenho sentado ali na galeria o meu irmão, Robert, que é economista, que deve estar vivendo algum desses problemas que eu citei. Não é, Robert? Não é uma mera coincidência, senhor presidente, senhor senador Elmano, senhora senadora Amélia, que a Nova Zelândia, a primeira colocada, seja um dos países mais ricos e mais desenvolvidos do mundo, enquanto a última colocada, a Etiópia, seja um dos países mais pobres, mais miseráveis. Não há como escapar da conclusão evidente de que a melhora do ambiente de negócio para o empresariado brasileiro resulta em médio e até mesmo em curto prazo em benefício para toda a população brasileira. É aquela roda que nós temos que fazer girar em termos do bem-estar econômico e que, com dificuldade, nós vemos cada vez que ela emperra em algum ponto dessa ciranda. Nós temos abordado de forma geral o problema e eu queria destacar uma iniciativa de reforma tributária limitada e pontual, mas importante, anunciada pelo governo, bem como uma iniciativa também tomada pelo Congresso Nacional, em favor da famosa desburocratização, as duas tendo por escopo e sempre o mesmo tema de melhorar o ambiente de negócio do Brasil. Eu estava ontem no Conselhão quando algumas dessas medidas foram colocadas pelo governo federal, da parte do governo federal, sob a administração do presidente Temer, a proposta da equipe econômica que o presidente formou, eu gostaria de individualizar neste momento. É sobre uma das, entre as 15 medidas econômicas anunciadas no último dia 19 de fevereiro, como sabemos, a maioria dessas medidas apenas explicita o apoio do governo federal às proposições legislativas, senador Eurmano Ferro, que, presentemente, que transitam nesta casa. E o que eu quero individualizar é a forma que prevê a unificação como alíquota única, nós já tivemos a oportunidade de debater, do PIS e do CONFINS. Mais ou menos, há sete anos, eu ouço falar sobre essa unificação. É uma proposta que vai na direção da simplificação do sistema tributário. E há muito, nós estamos esperando que isso aconteça, pelos empreendedores também aguardada e pelos estudiosos da política tributária aplaudido. Como temos essa consciência ao lado do nível exorbitante da nossa carga tributária, a maior do mundo, a complexidade da legislação é o maior problema que acomete o pagador de imposto. Ora, o PIS e o CONFINS têm, grosso modo, falando aqui, o mesmo fato gerador que são as receitas oferidas pelas pessoas jurídicas de direito privado. Tendo praticamente o mesmo fato gerador, os dois tributos poderiam ser perfeitamente unificados. Isso é claro, vai simplificar o sistema. Ademais, eu queria tratar de uma coisa que a ideia de transformar esses tributos não cumulativos como alíquota única. Como administrador, o senhor sabe perfeitamente quanto é importante simplificar a vida de quem produz e que tem que estar legalizado com todos os seus compromissos tributários. Tributos cumulativos incidem em cascatas sobre o efeito da produção. Distorcem de toda maneira, desculpem, a alocação de recursos e prejudicam setores em que o produto final percorre diversas etapas de compra e venda. Mediante prova feita a partir dos apurados estudos técnicos, o governo, contudo, deveria firmar o compromisso de que a unificação não haverá com isso o aumento da carga tributária, que é um vício que nós temos nesse país. Vamos simplificar, mas dá para acrescentar um pedacinho aí? É difícil? É desafiador? Claro que é, mas é necessário e é capaz de ser executado. Por que a demora de se tomar essas decisões, as resistências que ainda há para a unificação do piso do Covid refere-se ao receio dos agentes econômicos e de setores produtivos de que a medida pode ser pretexto para ampliar ainda mais a arrecadação do Estado? Esse receio é justo, mas nós temos que dissipar. O sonho, contudo, da maioria dos tributaristas economistas que se preocupa com a simplificação e a racionalização do sistema tributário brasileiro, seria a criação do imposto sobre valor adicionado IVA. Esse tributo poderia, seu presidente, unificar com fins, IPI e CMS, que é imposto estadual por excelência. Esse tributo não cumulativo, incidente sobre o valor adicionado a cada etapa da produção, o IVA, de arrecadação centralizada a cargo do governo federal e depois distribuído entre a União, Estados e Municípios, ainda com efeito concentrador que nós conhecemos, depende de fatores extratributários para ser viável. O mais decisivo e controverso deles seria o preceito a ser inscrito na Constituição de que o presidente da República incorreria em crime de responsabilidade caso postergasse em relação ao prazo legal a distribuição devida do tributo aos demais entes federativos, Estados e Municípios. Vossa Excelência foi prefeito duas vezes. Vossa Excelência sabe a dificuldade dessa distribuição do bolo tributário chegar ao seu município. Tem uma escala e uma escala que não é só distributiva, é a escala de poder. Sem a garantia de que esse parâmetro constitucional possa obrigar o cumprimento dessa distribuição, o Poder Executivo da União não usará a distribuição do EVA como meio de barganha política com os Estados, que é o que acontece no meu Estado. Nenhum governador jamais vai aceitar essa memória, essa meritória que é proposta que muito ajudaria o setor produtivo do nosso país e daria sobretudo um grande impulso para a nossa prosperidade econômica. Então, seu presidente, no que se refere às gestões exclusivas do Congresso Nacional, para melhorar o ambiente de negócio, eu quero realçar o trabalho da Comissão Mixta de Desburocratização. Aqui funcionou bem no ano passado e que teve como presidente o deputado Júlio Lopes e como relator o nosso Antônio Anastasia. Nossos colegas deputados e senadores de comissão fizeram radiografia profunda dos gargalos burocráticos existentes e do excesso de papelada inútil que inferniza não somente a vida do cidadão em suas relações civis burocráticas, mas também as empresas. E desse trabalho resultaram projetos de lei que, se aprovados, vão significar uma sensível melhora no ambiente de negócio. A Comissão Mixta de Desburocratização traçou, entre outros, quatro objetivos que eu destaco por sua importância em favor das reformas microeconômicas tão desejadas por todos nós que queremos um Brasil mais ágil dos nossos negócios. Primeiro, simplificação nas normas para abertura e fechamento de empresa. Redução do tempo necessário para concessão de patentes pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI. Revisão das cargas, das regras de exportação e importação. Tudo isso facilita a integração do nosso mercado nacional com o mercado exterior e a flexibilização das regras aplicáveis aos serviços notoriais e de registro. Os tributos são um meio para extração compulsória de renda da sociedade em nome do interesse coletivo. Quanto resta obscuro, onde está esse interesse coletivo e pior, quando se passa a suspeitar que os tributos excessivos vão na verdade com o interesse coletivo, cai na legitimidade para sua cobrança. É isso que temos que evitar. Então, seu presidente, deixando essa reflexão... Nobre senadora, pediria uma parte à Vossa Excelência... Olha, a Vossa Excelência sabe que concedo a parte à Vossa Excelência que é tão generoso com seus colegas como é o maior prazer. É a vontade. Eu queria só me solidarizar com a nobre senadora, me somar a todas as suas preocupações que, do meu entendimento, são as preocupações maiores de quem empreende neste país. Quer seja um pequeno empreendedor, ou um micro, um médio ou um grande empreendedor. Ou seja, o ambiente de trabalho em nosso país, mesmo reconhecendo esforços de muitos governadores, vários presidentes, etc., mas o governo, em todos os seus níveis, tem sido um impedimento para quem quer empreender, quem quer gerar seu autoemprego e mais gerar empregos e produção em nosso país. A carga tributária, como diz vossa excelência, é grande para este país. Os encargos sociais, a burocracia que inferniza não só as pessoas jurídicas que empreendem, mas a nós, outras pessoas físicas. Então, nós temos que mudar esse ambiente sobre tudo, que é, aliás, uma das prioridades eleitas pelo nosso presidente, Eunice Oliveira, a microeconomia e as questões relacionadas à segurança pública. O tema que vossa excelência traz a esta casa hoje é oportuno, coincide com a preocupação de muitos senadores aqui nesta casa. E nós reconhecemos que há um desestímulo a quem empreende nesse país. E no momento em que nós temos 12 milhões de desempregados, é inadmissível que criemos um ambiente adverso àqueles que querem gerar riqueza, produção, emprego, sobretudo. Então, eu parabenizo a nobre senadora e me associo à sua preocupação que extravasa tudo que os empreendedores desse país estão a reclamar todos os dias e em todos os instantes. Parabenizo a vossa excelência por este pronunciamento. Vossa excelência tem afirmado várias vezes nas suas colocações que os tributos excessivos vão, na verdade, contra o interesse coletivo. E isso nós temos falado. As leis que hoje estamos votando, pequenas diante da necessidade de fazermos uma total reforma tributária nesse país, é, na verdade, apenas um espasmo da nossa solidariedade com esse Brasil que se pretende construir a partida dessa desburocratização, desse viés tributarista excessivo, cruel. Então, está o nosso alcance de darmos esses passos firmes, decisivos, para melhorar o ambiente de negócio no Brasil. Eu vou concluir dizendo que nós temos que organizar a microeconomia. Eu não sou economista, Robert é. mas nós somos capazes de enfrentar esse desafio e construir nessa conjuntura complexa que nós estamos, reorganizando a nossa macroeconomia a partir do plano real, que foram os primeiros passos que nós demos nessa direção em 1994. De lá para cá, muita coisa aconteceu, seu presidente, muita. Coisas boas, coisas ruins, até hoje. Não vou mencionar tudo o que nós estamos falando aqui, nós sabemos o desafio de ter que equilibrar as contas públicas para que o Estado brasileiro não continue em marcha acelerada rumo à insolvência. Então, o equilíbrio fiscal, que eu ressalto aqui com todas as letras, que não pode ser um fim a si mesmo, as contas arrumadas que tanto falamos são um pressuposto basilar para administração eficiente, porém, nenhuma administração, nenhuma, será verdadeiramente eficiente se não usar as contas ajustadas com o propósito fundamental que o Estado exige, oferecer bem-estar aos seus cidadãos. De que país nós estamos falando, afinal de contas? Nós estamos falando do país que nós pretendemos arrumar e também ficamos correndo atrás. Eu citaria um exemplo banal, mas um exemplo importante. Eu estou há dias tentando conversar com o SPU do meu Estado para que deem o CND para liberar mil casas lá no Estado de Filipe Santo que já estão prontas há meses. E por que que se não libera? Está o protocolo lá, mas tem um processo de ajustar o andamento de cada uma dessas atitudes burocratizadas. Então, eu acho que oferecer bem-estar à população, saúde, educação, segurança, nós estamos sempre abordando aqui, é preciso que olhe como funciona a máquina e olhar a questão da gestão pública. Pelo menos, por enquanto, a inflação voltou a estar estritamente sob controle e as taxas de juros nominais estão baixas e pretende-se baixar mais ainda. As taxas reais menos altas do que já foram no passado, bem recente. Agora, não mais por conta do voluntarismo estatal, mas com apoio em fundamentos econômicos. E eu parabenizo o governo por essa parte. Nós também temos que atuar nessas reformas que eu citei, melhorar o ambiente de negócio, desonerar a produção e esse ano é propício para isso, senhor presidente. Ali na frente, nós vamos escolher o novo timoneiro, o novo presidente do Brasil. E nós temos que, nessa embarcação das nossas decisões, nós temos que enfrentar esse desafio no debate e com compromisso. Nós estamos tratando de reforma econômica, mas precisamos tratar objetivamente dos compromissos que esse ou aquele ou aquela que é presidir o país tem uma relação diferente entre Estados e cidadãos. Eu concluo dizendo que a boa notícia é que tudo isso está ao nosso alcance. e se não fizermos, basta que nós queiramos fazer, nós temos que apoiar todas as forças políticas que possam se unir para que nós possamos construir esse país que nós tanto reclamamos que deve existir. Então, 2018 pode ser a continuação dos anos de angústia, mas pode ser a grande virada dessa depressão econômica. eu acho até que pode ser o primeiro ano em 2019 de prosperidade e mudança econômica vital para o país voltar a desenvolver com políticas sociais justas. Muito obrigada e eu quero agradecer aqui, sobretudo, o senador Elmano, a Vossa Excelência, eu acho que nós temos a bancada dos solidários e voluntários aqui nessa casa. Muito obrigada. Eu cumprimento a Vossa Excelência, não quis interromper a Vossa Excelência, mas com muita satisfação registro a presença senadora Ana Amélia dos estudantes do curso de Administração Pública da FGV de São Paulo que são todos bem-vindos aqui ao Senado Federal e que vocês representam a esperança viva da construção de um país melhor. Então, nós nos sentimos muito honrados de receber aqui os estudantes, sobretudo, os estudantes de Administração Pública da FGV. Sejam acolhidos respeitosamente aqui pelo Senado Federal. Obrigado pela visita. Em seguida, passa a palavra à senadora Ana Amélia em permuta novamente com o senador Almano Ferre e que aí eu também estou inscrito e que estou abrindo mão também, senadora Almano. E aí vou pedir para a Vossa Excelência se for necessário nós alternarmos aqui na Presidência para que depois eu possa utilizar da palavra. Então, com a palavra... Ah, tem também aqui o senador Jorge Viana que também se dispõe a colaborar com a nossa sessão. Senador... Com a palavra a Excelência, senadora Ana Amélia. Muito obrigada, senador Dário Berger. Renovo o agradecimento pela gentileza do senador Almano Ferrer nessa permuta. Eu tenho agora, saindo da tribuna, uma audiência no Gabinete Civil da Presidência da República para tratar de um tema crucial e inimaginável para o senhor que é lá do Piauí, representante do Piauí, que o meu Estado do Rio Grande do Sul esteja convivendo mais de seis municípios da região da Campanha, da região sul e também da região carbonífera com uma seca prolongadíssima, com problemas na cidade de Bagé, com pouco mais de 100 mil habitantes, vivendo uma escassez de água. E não é a primeira vez. Então, é inacreditável que isso esteja acontecendo. Também aproveito para saudar os nossos visitantes e antes de entrar no tema que me traz a essa tribuna, quero cumprimentar o senador Jorge Viana, que lidera uma comissão da Comissão de Relações Exteriores, uma subcomissão encarregada de representar o Parlamento e a Comissão de Relações Exteriores no Fórum Mundial da Água, falando em seca, nada mais apropriado do que fazer essa saudação, esse reconhecimento pelo papel, pela relevância e pelo compromisso que o senador Jorge Viana tem com esta causa que nos anos de 2012, aqui, nosso primeiro desafio foi a construção de um Código Florestal em que ele e um nosso senador saudoso, sempre lembrado, Luiz Henrique da Silveira, produziram, talvez, uma das mais completas legislações no mundo sobre a preservação do meio ambiente no Código Florestal brasileiro, compatibilizando as necessidades de um país agropecuário e também com a necessidade de manter a sustentabilidade as nossas reservas, sejam elas as reservas amazônicas da Floresta Tropical, do Cerrado, do Pampa, de todas as áreas. Então, o senador Jorge Viana merece, tanto quanto Luiz Henrique, tanto quanto Aldo Rebelo, um reconhecimento e passou alguns momentos muito dramáticos por críticas injustas, vindo de quem deveria ter exaltado o esforço que foi feito pela compreensão e ponder o senador Jorge Viana, que eu fiquei extremamente indignada com a posição de uma primeira-ministra da Noruega, Solberg, que fez, admoestou o Brasil na questão do combate à corrupção e também tirando 200 milhões de reais do fundo Oslo para a Amazônia. Precisamente o mesmo país e esta primeira-ministra, senhora Solberg, deveria, por questão de respeito à população do país dela, pedir desculpas ao crime ambiental cometido por uma empresa norueguesa, cujo capital é do Estado norueguês, é uma empresa estatal e que é um dos crimes mais graves sobre o Rio Pará, no Estado do Pará, de uma mineradora norueguesa. norueguesa. Os 200 milhões que ela retira do fundo para a Amazônia são muito pequenos, eu diria ínfimos, insignificantes até, para as consequências desastrosas ao meio ambiente, as comunidades ribeirinhas daquela região e daquele rio, porque o duto que transferia para o rio dejetos tóxicos de uma mineradora foram feitos clandestinamente. Portanto, não foi um acidente qualquer, foi o caso de um crime ambiental anunciado. Então, eu aproveito que o Fórum Mundial das Águas esteja acontecendo e que este tema fique presente também neste Fórum Mundial, sob pena de nós não termos o direito de respeitar a nação brasileira e tampouco um país soberano como o nosso. Nós temos que levantar a voz sobre essas questões com coragem, esquecendo do politicamente correto que talvez a diplomacia exija o rigor, mas o meu compromisso é com o interesse nacional, com a coerência das pessoas e com a defesa do interesse do nosso país. Dito isso, eu quero dizer que hoje o Brasil inteiro está olhando para o Supremo Tribunal Federal, pelo menos o Brasil que cuida das suas instituições, o Brasil que quer a democracia fortalecida cada vez mais e, portanto, a sociedade brasileira que apoia, eu diria, incondicionalmente, mesmo com os eventuais excessos cometidos ao longo do processo de quatro anos de uma operação que é um divisor de águas na instituição jurídica brasileira, na justiça brasileira, na investigação brasileira e no combate à impunidade. Chama-se Operação Lava Jal. Quatro anos e ela está correndo sério risco hoje à tarde se o Supremo Tribunal Federal voltar atrás de uma decisão tomada por maioria dos senhores ministros da Suprema Corte em 2016, prevalecendo a prisão em segunda instância. Se o Supremo voltar atrás, será um retrocesso e praticamente um selo de morte nessa Operação Lava Jato que tantas esperanças trouxe ao Brasil porque colocou na cadeia pessoas muito poderosas no campo empresarial, no campo político, no campo financeiro, em várias áreas. Aí não apenas pobres, negros e ladrões de garinha foram para penitenciar. Várias pessoas influentes foram para lá, inclusive do meu partido. Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. a régua moral é a mesma para os nossos aliados, para os nossos amigos e para os nossos adversários. Não há outra maneira de entender a justiça a não ser desta maneira. E ninguém está acima da lei. Em 77 anos do direito penal brasileiro, em 70 anos esse conceito e esta forma de entendimento e interpretação do direito penal brasileiro foi respeitada admitindo a prisão em segunda instância. A mesma compreensão que teve o Supremo Tribunal Federal em 2016, saudado aqui no plenário do Senado por alguns senadores naquela ocasião. Inclusive, eu estava aqui presente. Agora, esse risco advém da possibilidade de derrubar-se esta garantia. e a derrubada eventual que venha a acontecer pode significar, sim, um grande estímulo à impunidade e também um grande desapreço a tudo que foi feito pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pela Justiça Federal e pelo comandante desta Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro da conhecida República de Curitiba. Então, eu estou aqui como cidadã, como senadora do Rio Grande do Sul para realmente lembrar esses episódios e esta apreensão, esta preocupação com o que pode acontecer hoje à tarde nesse julgamento de um habeas corpus na Suprema Corte de nosso país. Queria dizer que o jornalista Carlos Alberto Sardenberg, um comentário que fez no dia de hoje no jornal O Globo, querem uma outra lei fleuri, e gostaria, senhor presidente, que este comentário, junto com outro, que eu vou logo em seguida citar, seja transcrito nos anais do Senado Federal. Ele escreveu o seguinte, exatamente fazendo esse levantamento, nos 70 dos últimos 77 anos, o direito penal brasileiro determinava que o condenado seria preso após a primeira ou segunda instância. Essa é a tradição, escreveu ele, que, aliás, se alinha com o sistema vigente nas democracias, já viram no noticiário ou nos filmes americanos. O condenado sai do tribunal já algemado, condenado pelo juiz de primeiro grau. E aqui está exatamente o que Sardenberg alinha. A exceção, diz ele, foi o curto período de sete anos em que prevaleceu a prisão só em última instância, situação que favoreceu um sem número de condenados ricos e bem posicionados no mundo político que podiam pagar advogados e recorrer até o Supremo Tribunal Federal, passando antes pelo Superior Tribunal de Justiça. Um processo longo que permitia a prescrição e, pois, a garantia de que, especialmente, os crimes do colarinho branco jamais seriam punidos. não podemos aceitar esta possibilidade de sepultar um país novo sem impunidade. A primeira virada da mesa se deu em novembro de 1973. O delegado Sérgio Paranhos Fleury do DOPS, conhecido chefe da repressão, torturador, estava para ir a júri. Pronunciado ou condenado em primeira instância, iria para a cadeia. Aí o regime determinou e o Congresso aprovou a lei 5.941, que manteve a prisão após a condenação ou pronúncia para o júri, mas abriu a possibilidade de concessão de fiança com a qual a pessoa apelava em liberdade. Esta é uma afronta para os criminosos ou para a sociedade que paga, contribui e paga uma conta pesada e salgada, não só para a execução da justiça, mas paga uma conta salgada por toda a prestação do serviço público em nosso país. A jornalista Eliane Cantanhede, também no seu comentário de hoje, no Estado de São Paulo, disse que o Supremo Tribunal Federal livrar o ex-presidente Lula, o céu será o limite para os réus da Lava Jato. Caso o petista consiga recurso, haverá uma avalanche de habeas corpus semelhantes ao que está sendo julgado hoje. O que está em jogo no Supremo, diz Eliane Cantanhede, não é só a prisão ou não do ex-presidente da República, mas muito mais do que isso. Se o ex-presidente se livrar da prisão, isso deverá se expandir em ondas para os demais condenados da Lava Jato e não só eles. Então, esta minha manifestação é para, aqui, repetir uma frase do juiz Sérgio Moro a respeito deste risco que está sendo ocorrido hoje pela Justiça Brasileira. Abre aspas, com todo o respeito ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, uma eventual alteração seria desastrosa para os avanços havidos recentemente em favor do fim da impunidade da grande corrupção no Brasil, avanços estes, aliás, talvez, iniciados de maneira mais incisiva com o julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal da Ação Penal 470 em 2012 e que prosseguiram com investigações e ações penais relevantes, incluindo a presente, nos anos seguintes, conforme reconhecido, inclusive, internacionalmente. Então, a presunção da inocência está relacionada à prova. Ela tem que ser clara como a luz do dia para a condenação e não a efeitos de recursos contra julgamentos, o que é ilustrado pelo fato da execução da pena operar-se a partir da condenação em primeira instância nos dois países que constituem o berço histórico desse princípio, Estados Unidos e França. Ou seja, nesses países sequer se espera a confirmação pela Corte de apelação. Eu queria dizer por isso que nós estamos olhando e voltar a destacar a atuação exemplar da Presidente da Suprema Corte à Ministra Carmen Lúcia. Quero, por fim, aqui fazer uma referência ao cantor Agnaldo Timóteo, que embalou muitas gerações com canções românticas da velha guarda do cancioneiro popular, da música romântica, dos boleros, o vozeirão, o ex-deputado, que talvez com o tempo tenha, sei lá, esquecido algumas regras da convivência, ele que tem tantos fãs, inclusive na região do país, ter feito acusações inaceitáveis aos meus conterrâneos gaúchos, aos meus amigos e quase conterrâneos catarinenses e aos paranaenses, esses sulistas, fascistas, ignorantes. E por aí foi. Eu fiquei chocada porque era jornalista quando acompanhava Agnaldo Timóteo e até algumas músicas gostava porque muito afinada a voz, tonitruante, uma voz muito afinada. eu disse o que será que deu no cantor Agnaldo Timóteo? Não consigo entender se precisa tanto do aplauso dos seus fãs fazer essa agressão e seguramente ele com muitos amigos no meu estado, no meu querido Rio Grande, na nossa Santa Catarina, senador, meu pai era catarinense, então eu também tenho um amor por Santa Catarina, tenho tios vinculados à Santa Catarina e do Paraná. Mas ele teve, talvez, alguns amigos dele ou os fãs tenham feito a mesma indagação que eu, o que que deu no Agnaldo Timóteo? E ele, num ato de contrição, errar é humano, reconhecer o erro, é um ato de dignidade. E ele, com essa humildade, com a dignidade de um ser humano que erra e reconhece o erro, gravou um vídeo que eu ouvi, ele fazendo um sincero pedido de desculpas àquilo que ele havia impensadamente ou num momento de raiva ou provocado por um sentimento de proteção a um amigo, a um líder que, para ele, é muito importante, o ex-presidente Lula, para condenar os atos que lá foram feitos. E ele pediu desculpas. Então, Agnaldo Timóteo, a calúnia, como esse fato, é como se fosse as penas de um, que você abre um travesseiro e a calúnia se vai e, para você juntar todas as penas, terá muita dificuldade. É a simbologia que nós costumamos usar quando alguém é caluniado. Então, nesse caso, não sei se todos vão recolher as penas daquela primeira agressão. e para lembrar que o seu pedido de desculpas e também é sincero e esquecer do primeiro gesto impensado para recolher o segundo como um ato de contrição e também pedido de desculpas aos nossos amigos. E eu fiquei muito perplexa com uma declaração do ex-presidente Lula, um líder que eu também, como jornalista, acompanhei muitas vezes, inclusive fui a primeira, tenho registrado, a primeira jornalista a ser convidada por ele acompanhar o início das obras de duplicação da 101, que ninguém lhe retira o direito e a autoridade de ter feito essa obra, porque eu, como jornalista, fui no Palácio Planalto, presidente anterior, levar o abaixo-assinado de milhares e milhares de catarinenses e gaúchos que foram lá pedir a duplicação da 101. Então, eu fui convidada para acompanhar e conversamos muito sobre várias coisas, inclusive sobre a qualidade da farinha de mandioca do Acre, do senador Jorge Vian. Mas eu fico assim, apreensiva que, certamente, por viver um momento de muita tensão, mas ele não podia dizer o que disse lá em Bagé, que prazer de fazendeiro é receber dinheiro e dar calote. E aí ele tem um dos seus mais influentes amigos, um amigo mais próximo dele, que é um bem-sucedido fazendeiro, pecuarista, o João Carlos Bunlay. Será que ele estava se referindo, quando falou isso, para o Bunlay ou para os gaúchos? Ou para todos os pecuaristas brasileiros? Ele que conviveu com a direita, governou com a direita, a direita fascista que agora acusa. Então, a política, a política é uma arte de engolir sapos, como dizia Brizola, porque ele está hoje, precisamente, lá em São Borja, a terra e o berço do trabalhismo, berço de terra do Getúlio Vargas, de João Goulart, a chamada terra dos presidentes e de novo hostilidade. Só não foi maior porque houve um cuidado com o policiamento, por isso, a hostilidade, ela é, corresponde a uma ação, uma reação. Então, talvez essas provocações, porque lá é uma região de grandes produtores, produtores, médios, grandes e pequenos, assentamentos, Bagé tem assentamentos, próximo de Bagé, na região, naquela região. Então, foi injusta, foi injusta, foi uma, eu diria assim, um ato de um ser político que, vindo da pobreza, que tendo-se feito um líder operário, não soube corresponder àquilo e àquele respeito que a sociedade teria dele pelo bem que fez, em muitas coisas, mas isso não dá a ele a inimputabilidade sobre todos os atos que fez errados dele e dos demais que entraram nesse processo. Então, o pedido de desculpas, eu penso que seja, agora voltou a repetir de novo acusações, um presidente que só pôde governar porque o partido sozinho que ele, que o elegeu, não tinha condições, sozinho, de chegar ao fim do mandato. Portanto, é preciso que as coisas sejam colocadas nos seus devidos lugares. Então, não adianta chamar produtor rural de caloteiro porque se a situação do produtor rural e se a situação do Brasil, da economia brasileira, está da forma como está, se deve precisamente a pequenos, médios, assentados, cooperativados, a todos os produtores rurais de norte a sul do país. São essas pessoas que carregam o país nas costas. Os planos econômicos todos, desde plano cruzado, plano real, todos os planos econômicos foram muito prejudiciais ao setor produtivo e especialmente à agricultura e à pecuária. Então, é preciso entender a dinâmica dessa atividade e preservar produtores rurais. Presidi aqui a Comissão de Agricultura e Pecuária do Senado Federal e, como jornalista, sempre acompanhei. E, em todos os momentos, a dificuldade maior era compatibilizar. Então, eu quero lembrar ao presidente que cuide mais quando atacar e criticar inadequadamente algumas categorias que são muito importantes ao país. Claro que nós também não concordamos com quem não age direito, também na produção, com quem é desonesto, com quem faz corrupção. Sejam fazendeiros, sejam políticos, sejam magistrados, sejam quaisquer agentes públicos. Nós temos que ter mais respeito. O país precisa e, de fato, acredito que 2018 seja também um momento importante para que o eleitor use a arma que ele tem, que é o título de eleitor, para escolher bem os seus candidatos. Muito obrigada, senador Dário Berto. Eu que agradeço a Vossa Excelência e cumprimento pelo pronunciamento. Em seguida, passa a palavra ao senador Eumano Ferrer, que tem o tempo regimental ou necessário para utilizar da tribuna. Isso se dá substancialmente em decorrência da grande amizade que tenho por este senador, que, inclusive, é nosso conselheiro e correligionário. Com muito prazer. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, um abraço aqui especial ao nosso Jorge Viana, que vão me reportar neste dia consagrado à água. e dá exatamente o nosso pronunciamento versa sobre este grande dia. 22 de março, celebramos o Dia Mundial da Água, talvez o maior exemplo de contraste entre a fartura e a escassez com que convivemos. e o nobre senador Jorge Viana, que eu me refiro aqui, fartura em água o trópico úmido do nosso país, a sua iléia, a nossa iléia amazônica, aquelas bacias hidrográficas, com tanta fartura de água, e nós outros no semiárido, o trópico semiárido, com tanta escassez dela. recentes estudos, Sr. Presidente, promovidos pelo Instituto de Tecnologia de Massa Sustent dos Estados Unidos, prevêem que até meados deste século, mais da metade da humanidade habitará regiões com escassez de água doce, mais da metade, ou seja, mais de 3 bilhões e 500 milhões de seres humanos em todo o universo. Os motivos são muitos, dentre eles, Sr. Presidente, o aumento populacional associado à expansão do consumo, às mudanças climáticas e à má gestão das fontes naturais da água. Segundo a Organização das Nações Unidas, o acesso à água limpa e ao saneamento básico, são direitos essenciais. Direitos essenciais. Direitos humanos para a vida, para a redução da pobreza, para o crescimento sustentável e para o alcance de todos os objetivos do desenvolvimento do milênio. Senhoras, senhores senadores, de toda a água da terra, apenas 3% é doce. E dessa quantidade de 3%, 2,5% estão presos nas geleiras, restando apenas 5% disponível para o consumo humano. Parece pouco esse 0,5%, mas é quantidade suficiente para os mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. O problema está na distribuição desigual, enquanto uma parcela da população tem água de sobra, como nós nos referimos aqui à Amazônia, outra significativa parcela sofre com a escassez desse bem essencial, como eu me referi também no outro extremo, o semiárido brasileiro. O desenvolvimento desordenado e as mudanças climáticas estão agravando o problema. A falta de água está no epicentro das grandes crises humanitárias. Nesta semana, Sr. Presidente, Brasília e o Brasil estão no centro das atenções por sediar a oitava edição do Fórum Mundial de Água. Seu tema central é o compartilhamento da água. o encontro, Sr. Presidente, discute os caminhos para a preservação e uso racional de nosso bem maior. Representantes de mais de 70 países participam deste Fórum, realizado pela primeira vez na América Latina. e aqui eu faço um momento de reconhecimento, de gratidão, iniciando pelo nobre senador Jorge Viana, que ao lado do atual governador do Distrito Federal, então senador da República, juntamente com a Luísio Nunes Ferreira na França, na cidade de Marsella, lutavam todos os três ao lado de outros bravos latino-americanos, principalmente esses três senadores com assento aqui nesta Casa. Trouxeram no momento da realização do sétimo Fórum Mundial da Água, trouxeram, lutaram e trouxeram para o Brasil pela primeira vez na América Latina este grande fórum que se realiza aqui nesse instante e nessa semana. Então eu queria da pessoa do novo presidente Jorge Viana tributar esse reconhecimento à luta sua e dos demais senadores que eu me referi aqui. Muito obrigado. Eu estou aqui atento ao discurso de Vossa Excelência, senador Hermano Ferro, ser um homem que a gente pode dizer um brasileiro de raiz, é do Nordeste, está lá no nosso Piauí, mas tem uma história de vida que eu sei muito vinculada àquilo que o Brasil tem de mais bonito, que é o nosso povo, que é a essência. E tratar do tema da água, como Vossa Excelência está tratando, fala com propriedade de algo que é essencial à vida. Eu quero agradecer esse reconhecimento. De fato, o senador Rodrigo Hollenberg, hoje governador, o ministro hoje, senador e ministro hoje, Aluísio Nunes e eu, nós estivemos lá junto com o Vicente da Ana, com tanta gente, o próprio governador Agnello na época, depois foi na Coreia do Sul para trazer esse fórum para cá. Hoje é o Dia Mundial da Água, ontem foi o Dia Mundial da Floresta e amanhã é o encerramento do fórum. Eu, inclusive, vou falar daqui um pouco, ler o manifesto parlamentar, daí da tribuna de onde Vossa Excelência está fazendo o pronunciamento e fui convidado para participar da cerimônia de encerramento amanhã, inclusive fazer uso da palavra em nome do Senado. E vou procurar fazer levando em conta o que eu tenho ouvido de parlamentares, de colegas como Vossa Excelência que esteve lá conosco na conferência que fizemos no dia 20 e é muito, muito importante porque ou nós tomamos uma atitude de fazer com que a água seja de fato um direito humano. Eu estou, inclusive, com a emenda à Constituição aqui no Senado com esse propósito ou nós vamos pagar muito caro, nós vamos pagar com mais vidas essa insensatez de não ter sustentação no planeta, no uso dos recursos naturais, na atividade humana que gera a mudança do clima, que está levando à mudança do clima, à destruição de florestas e ameaça milhões de seres humanos que não têm água para beber e não têm saneamento básico. Eu cumprimento Vossa Excelência e muito obrigado pelas palavras generosas. Eu peço permissão para incluir no meu pronunciamento as palavras que Vossa Excelência acaba de pronunciar. Então, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Senadores, o desenvolvimento desordenado e as mudanças climáticas estão agravando o problema. A falta de água está no epicentro, como disse anteriormente, das grandes crises humanitárias. O Brasil, Sr. Presidente, que concentra 12% das reservas de água doce do mundo, deve discutir o tema com máxima brevidade, como Vossa Excelência vem fazendo ao longo de sua atuação parlamentar aqui no Senado da República. Somos um lamentável exemplo da falta de saneamento básico, desigualdade na distribuição da água e inadequado manejo dos nossos mananciais. O Senado Federal tem participação de destaque neste evento que me referi. Criamos, como é do conhecimento do nobre Presidente Jorge Viana, uma comissão temporária dentro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da qual Vossa Excelência é o Presidente, presidida, como disse anteriormente, por Vossa Excelência e, nesse instante, preside esta sessão, para discutir como esta Casa pode contribuir na gestão e preservação da água. Abracei, Sr. Presidente, a causa da gestão hídrica desde o início do meu mandato. Logo, não poderia haver momento mais oportuno para anunciar que, depois de 19 anos de luta, o Piauí, o Maranhão, o Ceará assinaram o Pacto para a Gestão Integrada dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba. Assinaram como Vossa Excelência Sabe dois governadores do vosso partido, o governador Camilo Santana, o nosso querido governador Wellington Dias e o governador do Maranhão, Flávio Dino. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos já aprovou a criação do Comitê gestor da Bacia, a segunda mais importante da região Nordeste, após a Bacia do Velho Chico do Rio São Francisco, que engloba esses três estados, essa Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba, 223 municípios do Piauí, 38 municípios do Maranhão e 19 do Ceará, alcançando cerca de 4 milhões e meio de habitantes. O Comitê, senhor presidente, seguirá um modelo inspirado das melhores práticas mundiais, promovendo a gestão compartilhada entre o poder público, os usuários da água e a sociedade civil organizada. aproveito, portanto, este ensejo para pedir à sua excelência, o senhor presidente da República, Michel Temer, que assine o decreto de criação do Comitê Gestor da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba, neste momento revestido de grande simbolismo, em que ocorre o oitavo Fórum Mundial de Água em nosso Distrito Federal, aqui na capital Brasília. Apresentamos também, senhor presidente, senhores e senhores senadores, o projeto, aliás, é o projeto de lei número 67 de 2017, que visa normatizar a revitalização da Bacia do Rio Parnaíba, já aprovado na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo desta Casa, agora em análise na Comissão de Meio Ambiente. Nosso Rio Parnaíba, senhoras e senhores senadores, sofre com o desmatamento, com o assoreamento e a poluição, e não podemos nos omitir na luta pela preservação do velho monge, que é o nosso querido Rio Parnaíba. Temos nesta Casa, senhor presidente, mais de 60 propostas relacionadas ao tema água, que tem sido uma grande preocupação do nobre senador que preside essa sessão, o nosso Jorge Viana. Certamente, senhor presidente, o Fórum Mundial motivará a aprovação dessas matérias e de outras correlatas ao tema. No Brasil, o fenômeno da seca sempre esteve associado ao Nordeste. Entretanto, dos últimos anos, o drama se espraiou pelo país e várias regiões enfrentam problemas com a estiagem de chuvas. Por coincidência, senhor presidente, quero aqui lembrar, quando vossas excelências estavam em Marcélia, na França, tive a oportunidade, juntamente com o governador do Piauí, Wellington Dias, de ir a São Paulo. E naquele ano de 2014, São Paulo se deparava com uma grande seca, uma grande seca, o Estado de São Paulo, como nós outros. Eu vi aqui agora a nossa querida e estimada senadora Ana Amélia, retratar que uma região do Estado do Rio Grande do Sul, veja bem, me parece que é na região de Bagé, está sofrendo uma grande seca. É realmente um país de contradições, regiões ricas, abundantes em água e outras também padecendo da escassez dela e regiões que nunca imaginávamos, como Rio Grande do Sul e São Paulo, passar por problemas tão graves de escassez hídrica. O que isso nos preocupa e nos torna relevante cada vez mais o fórum que se realiza aqui em Brasília. Neste contexto, senhor presidente, eu me permitiria destacar outra bandeira da minha atuação parlamentar, que é a luta pela implantação da doutora do sertão, que pode ser a solução definitiva para o drama secular da seca do semiárido piauiense. A partir da exploração do aquífero cabeça no Vale do Gurgueia, podemos levar água de excepcional qualidade para consumo humano de cerca de 600 mil pessoas, não compreendendo 51 municípios piauienses. Após um árduo caminho, conseguimos viabilizar a elaboração dos estudos e viabilidade técnica, econômica e ambiental desta doutora, ponto de partida para esta importante ação de infraestrutura ídica. Temos de considerar ainda outras soluções, essa de caráter regional, como a transposição das águas do rio Tocantins para o rio São Francisco, tema de audiência pública por nós proposta, realizada na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo em dezembro do ano passado. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Senadores, o tema água se reveste de tamanha importância, que deve ser foco de nossa atenção todos os santos dias. Precisamos cuidar e preservar nosso bem mais precioso. Não há sociedade, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Senadores, não há sociedade justa e harmônica sem água acessível para o pleno usufruto de toda a população. Expor os problemas e trabalhar na busca de implantação de soluções é crucial para transformarmos a inaceitável situação vivida por significativa parcela da população mundial. Com planejamento, Sr. Presidente, e foco, podemos equilibrar esta balança hoje tão paradoxal da escassez de água em algumas regiões e países versus abundância em outros países e em outras regiões. Era esse, Sr. Presidente, o pronunciamento que tínhamos a fazer hoje, no dia consagrado universalmente para o dia da água. Eu cumprimento V. Exª, senador Elmano, pelo pronunciamento, porque eu acho que nós precisamos todos falar, tomar atitudes, como fez V. Exª, nós não vamos... Eu vou falar daqui um pouco. Quando estava o presidente Lula na presidência da República, foi a primeira vez que nós tivemos um orçamento com robustez para tratar de água, potável para as pessoas e saneamento básico. Mas, nesse tempo que o presidente Lula sofre a maior injustiça que eu já vi alguém sofrer, eu faço questão de lembrar, na época dele, de 2007, depois até o governo da presidente Dilma, em 2015, foram aplicados 104 bilhões de reais para água e saneamento, alcançando 50 milhões de brasileiros. Mas sabe o que é que acontece hoje? O orçamento para água e saneamento não existe. É menos da metade do que tínhamos há três anos atrás. É uma situação difícil e que nós temos que trabalhar juntos para mudá-la. Parabéns para a Vossa Excelência. Com a permissão de Vossa Excelência, lembrar um fato que eu considero reputa a mais alta relevância. Há 108 anos, 108 anos atrás, criou-se no Brasil, na região Nordeste, o Departamento Nacional de Obras Contas Secas. Aliás, era inspetoria, inspetoria federal de IOCs, inspetoria contra as secas, depois inspetoria federal, e este órgão agoniza. Deve morrer, senhor presidente, segundo o testemunho. Aliás, documentos assinados pela Associação dos Servidores do DENOX, daquele departamento, quase todos aposentados. Um órgão que tinha sete mil e tantos servidores, hoje tem mil e duzentos, e devem aposentar-se durante este ano quase oitocentos servidores, ficando na instituição, que teve sete mil e tantos servidores, somente quinhentos e poucos. Uma instituição criada, não para combater a seca, mas para enfrentar o drama secular da seca no Nordeste. E vemos esta instituição agonizando. daí, creio que temos na presidência desta Casa o nosso senador, nobre senador Eunício Oliveira, do Ceará, onde abriga a sede do DENOX. Quer dizer, nós temos que reverter essa situação. Vossa Excelência, nós temos também aqui o Zé Pimentel, que estudou profundamente a situação do DENOX. Então, creio que é oportuno neste momento, quando falamos em água versus a escassez dela, voltarmos a discutir sobre a vida, a permanência, a revitalização dessa instituição que foi responsável por todos os açudes construídos ao longo dos últimos 100 anos em todos os estados do Nordeste. É apenas uma lembrança pela oportunidade. E agradeço a Vossa Excelência pelo tempo este a mim concedido. Eu cumprimento mais uma vez, senador Elmano. Peço desculpas ao senador Dário, Dário Berge, mas que estava aqui, que a gente trabalha tanto e tão coordenado, mas Vossa Excelência senador Dário, que é um bom colega, um bom companheiro, um bom amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho e admiração, tem a palavra. Tempo, Vossa Excelência, senador Jorge Viena. Senhor presidente, eu poderia usar a tribuna hoje para abordar diversos temas, principalmente o que estão na hora do dia. A questão da água, a questão da segurança, a questão da violência, a questão do desemprego, e etc., e por aí vai. Entretanto, essa questão da água, da qual Vossa Excelência é doutor e se dedicou praticamente, exclusivamente, essa semana a debater sobre esse tema. Eu quero aproveitar essa oportunidade para lhe cumprimentar e lhe parabenizar por tratar de um tema tão importante quanto esse e que culminou agora, nos últimos minutos, com um extraordinário e contundente discurso do senador Eumano Ferra e que expôs a sua preocupação com relação a essa questão hídrica, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. As informações preliminares que eu tenho, senador Eumano Ferra, é que 97% dos nossos rios estão poluídos ou apresentam algum tipo de poluição onde a água potável não é própria para o consumo. Olha só, olha só o país que nós estamos vivendo. Um país em que metade da população brasileira sequer dispõe dos serviços essenciais de saneamento básico. e olha que nós tentamos, lutamos e os governos continuam cada vez mais burocráticos e ineficientes. Um discurso da senadora Rose de Freitas que acabou de fazer também nessa tribuna e que, lamentavelmente, são temas que nós precisamos abordar. Eu, com muita emoção aqui, inclusive, para abordar na prática esse tema e para ver a atitude das nossas elites políticas ao longo da história desses 500 e tantos anos do Brasil, senador Jorge Viana. Quando assumi a Prefeitura de Florianópolis, por incrível que possa parecer, um dos problemas que enfrentei foi uma discriminação às populações das periferias das periferias, que para, ao invés de o Poder Público exercer a sua função principal e primordial de não permitir a construção dessas comunidades, adotou-se o critério de que, se fosse construída, não se autorizava a ligação de água para a população sobreviver. E eu, naquela época, tive que entrar na Justiça para conceder água àquelas populações das periferias, porque aleguei na Justiça que a água é um elemento, é um bem essencial à existência humana, sem a qual aquelas comunidades não sobreviveriam. e aí, nesse tema todo, achei que era oportuno e necessário abordar esse tema, porque a nossa história é construída de atitudes, de fatos, e esse é um fato extremamente relevante. E que, V. Exª, V. Exª há de concordar comigo, que não tem nada mais desumano do que o poder público burocrático e ineficiente. Não utilizar do poder que tem, efetivamente, para, em decorrência dessa atitude, proibir as pessoas a ter acesso a esse bem. Sr. Veja, se V. Exª permite, com prazer, pedindo desculpas pela impertinência, mas acho que é importante ressaltar o esforço de V. Exª, quando prefeito, para fazer com que a água chegue, chegasse, para quem mais precisa. Nós estamos encerrando a conferência amanhã. Foi um sucesso. Mais de 100 mil pessoas passaram nos espaços da conferência. Sucesso. A maior, eu acho que já realizada, o Fórum Mundial da Água. Maior. Eu vou estar lá no encerramento. Eu vou dizer isso lá. Mas nenhum líder importante do mundo veio. Os líderes tidos como importantes são dos países ricos. Certo. Aí os países ricos têm problema de água? Tem problema de saneamento? Não tem. Onde é que está o problema de saneamento? Nas populações mais pobres, como bem colocou o senador Dario. E aí, qual é a lógica? Não, vamos privatizar o serviço de água e saneamento que vai resolver. Você acha que uma empresa que vai ter ação na Bolsa vai estar interessada em levar água para o pobre da periferia? Fazer saneamento básico para o pobre da periferia? Ele vai fazer a conta. Aquela ali, aliás, consome pouca água. Lá também vai pagar uma tarifa baixa porque vai ter alguma lei de incentivo. Não vai ser priorizado. Quase 50 países privatizaram o serviço de água e esgoto. Sabe o que está acontecendo? Estão trazendo de volta para ser serviço público. E se bobear aqui no Brasil, nós vamos ter essa loucura de, em vez de resolver como política pública aquilo que é essencial para a vida, como o senador Dário Berge está falando, nós vamos ter a privatização tratando água como se fosse uma mercadoria qualquer. Eu repito, eu falei, vou falar amanhã, tudo aquilo que é essencial para a vida não pode ser tratado como mercadoria. É para isso que tem o Estado. É para isso que nós fomos eleitos. Então, o discurso de Vossa Excelência é muito pertinente porque é alguém que fala com propriedade. Se eu não tivesse feito a maior estação de tratamento de água, captação e tratamento de água do meu Estado, eu não estaria aqui falando sobre água. Quando o governador, o Acre tinha uma captação lá de 300 litros por segundo porque não alcançava mais os 500. Eu fiz uma de 1.000 litros por segundo e ampliei a outra que era para 500 litros por segundo. Fui criticado porque estava trabalhando com água. O governador Tião Viana atual, o governador Binho, fizeram extraordinários trabalhos. Temos ainda problemas na rede de distribuição porque há sempre um crescimento desordenado. O governador Tião Viana agora está fazendo um trabalho nos municípios isolados que tem deles que a primeira vez que foi se tratar fazer tratamento de água foi comigo. Eu contei lá no Ministério Público no ato domingo, o senador Amano parece brincadeira na Amazônia, mas não é coisa muito séria. Tem um município chamado Mansulima, que eu gosto muito, próximo de Cruzeiro do Sul. Foi transformado em município, desculpa, Rodrigues Alves, do lado de Mansulima, a Rodrigues Alves na beira do Rio Juruá. E quando eu assumi o governo, falaram, olha, está com sério problema o município. Eu digo, mas que problema? Eu disse, porque lá o sistema de água não tem, não tem água para o hospital, para a escola, para as pessoas. e foi contratado um senhor que tinha um boi de carga, então ele, com a carrocinha dele, ele carregava água do rio e de uma cacimba para o hospital e para a escola. Era o boi, o proprietário do boi que ganhava pelo serviço de fazer o transporte. E a população da Rodrigues Alves botou o nome dele de Sanac. Sanac é o nome da Companhia de Saneamento do Estado. Como ela não estava presente no município, o boi virou a Sanac. E quando eu ganhei, senador Romano, o governo, pararam de pagar o dono da Sanac, do boi. E ele, sem dinheiro, coitado, matou o boi para ganhar algum dinheiro e o município ficou sem o sistema de abastecimento de água. Fato real, concreto. Falaram, olha, mataram o Sanac, agora não tem mais o boi, não tem mais a distribuição de água. Eu vivi isso no meu estado em 99, 1999. Os municípios novos, pequenos, do interior, bombeavam água direto do rio para pôr na torneira aquela água em rio e em formação na Amazônia. Veja o drama. Na região das águas, a falta de água. Hoje, o governador Tião Viana está levando água para as aldeias, porque nós precisamos levar em conta. Não basta água passar na frente de uma casa. Tem qualidade? é para o uso humano e eu acho que nos últimos anos nós fizemos a mais importante transformação na área de água potável para alcançar o maior número de... Uma verdadeira revolução foi feita. Ainda tem problemas e falta avançar mais na área de saneamento, que ainda é muito precária, como é no Nordeste, como ainda é no Brasil. Mas parabéns, desculpa ter feito essa parte que, de algum jeito, pode ter sido impestinente. nada. Pelo contrário, eu agradeço a parte de Vossa Excelência e, como eu mencionei, a história é construída com fatos como estes, simples, mas sublimes e que, em determinado momento, foram extremamente importantes para atender a população. E, passado tanto tempo, nós ainda estamos muito longe de atingir aquilo que nós precisamos atingir para que a nossa população tenha a dignidade necessária. Eu quero acrescentar à Vossa Excelência e agradecer pela parte e lembrar meus amigos de Florianópolis, das regiões periféricas, dos morros, das comunidades empobrecidas, de que nós temos memória curta, mas nós precisamos nos lembrar desses fatos. Porque essas pessoas, elas continuam aí no dia a dia e pregam a moralidade e pregam as alterações que precisam ser feitas, mas, quando, na verdade, estão no poder, governam para elas próprias e não para a população como um todo. Dito isso, senhor presidente e senhores senadores, especialmente senadora Humano Ferre, eu quero ocupar a tribuna novamente nesta quinta-feira para expressar de maneira sincera, numa linguagem simples e objetiva, para prestar homenagem a duas expressivas e destacadas cidade do meu estado, do estado de Santa Catarina. Falam do município de São José e do município de Florianópolis, que estão de aniversário esta semana. São José fez aniversário agora, no dia 19 de março, dia de São José. E Florianópolis vai fazer aniversário amanhã, sexta-feira, onde, inclusive, pretendo participar daquelas homenagens. Pois, muito bem, senhor presidente, esta semana, que é a semana de 19 a 24 de março, é uma semana muito importante para mim e, sobretudo, para a minha vida pública. Como mencionei, dia 19, próximo passado, segunda-feira, São José, na Grande Florianópolis, fez aniversário e completou 268 anos de existência. Os poucos açorianos, senador Helmano, que há 268 anos aportaram na hoje cidade de São José, cresceram, se multiplicaram e transformaram hoje São José numa das cidades mais expressivas de Santa Catarina. Já no dia 23, agora, sexta-feira, amanhã, o município de Florianópolis, capital dos catarinenses, fará também aniversário e completará 345 anos de existência. Por que faço esse destaque? Porque tive a grande honra e o elevado orgulho de dirigir de dirigir os destinos dessas duas cidades por dois mandatos consecutivos, tanto numa quanto na nossa cidade. Foram oito anos em São José e foram oito anos em Florianópolis. De 1997 a 2000, eleito prefeito. de 2001 a 2004, reeleito prefeito. E aqui abro um parênteses para dizer da minha honra e da minha felicidade de ter dirigido e ter iniciado a minha vida pública no município de São José, onde, na reeleição, fui distinguido com nada mais, nada menos do que 85% dos votos em uma eleição que teve quatro candidatos. Isso foi um recorde nacional. Eu só perdi naquela oportunidade para alguns, um ou dois prefeitos eleitos, mas que tiveram chapa única, não com quatro candidatos. Então, os senhores podem perceber a honra e o orgulho de ter dirigido os destinos daquela cidade. em seguida, após concluir o meu mandato em São José, me dirigi a Florianópolis, onde fui eleito em 2005 e completei o mandato em 2008 como prefeito eleito. E de 2009 a 2012, fui reeleito prefeito também da capital de todos os catarinenses. Falo, portanto, então, de São José. Inicio. Uma das mais importantes e destacadas cidades de Santa Catarina. A quarta cidade em população e a quinta economia do Estado. A sua economia, senador Romano, é forte e diversificada. São José é um importante polo industrial, destacando-se no cenário catarinense, nos setores do comércio, dos serviços, além de destacada a participação na indústria de tecnologia, indústria de alimentos, metalurgia, mecânica e também, como toda cidade que cresce e se desenvolve, a construção civil. São José, no período em que tive a honra de dirigir o seu destino, passou por uma grande transformação. A cidade cresceu e as pessoas cresceram juntos com a cidade. Sinceramente, todos sabem que nunca na história daquele município se fez tanto em tão pouco tempo. O orgulho de ser josefense por ser uma cidade muito próxima à capital Florianópolis, cujos limites hoje se confundem, passou a fazer parte do dia a dia de todos os josefenses, ao ponto de, como mencionei, ter sido distinguido por aquela população de maneira exemplar, onde muitas comunidades de cada dez pessoas, mais de nove votaram em mim novamente para continuar administrando aquele município naquela oportunidade. E foram mais de oito mil obras, programas, projetos e ações que mapearam São José em detalhes, com destaque para a construção da Avenida Beira Mar de São José, uma obra que resgatou o orgulho e a autoestima daquela população e que melhorou substancialmente é a questão da mobilidade urbana naquela cidade. O mesmo acontecendo com a Avenida das Torres, uma obra extraordinária. Destaco a Transpotecas. Todas as ruas da cidade na época que eu estive lá, todas as ruas, todas, sem exceção, foram pavimentadas. Entreguei a Prefeitura com todas as ruas pavimentadas. Foram quase mil ruas pavimentadas. Uma distância superior à Florianópolis é a Porto Alegre. Quase mil quilômetros de pavimentação foram realizadas naquele período, através de um programa que nós chamamos à época de Operação Tapete Preta. Foram construídas em oito anos mais salas de aula do que todos os governos anteriores juntos. E olha que São José está prestes de completar 300 anos. Portanto, é uma honra para mim. Implantamos naquela oportunidade a primeira policlínica do Estado de Santa Catarina. Foi no município de São José. Na época, uma revolução no tratamento de saúde e que a policlínica se encontra lá até hoje. Destaque-se ainda as 11 unidades básicas de saúde construídas naquele tempo, há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. É. E eu quero prestar uma homenagem aqui às comunidades das quais receberam essas unidades. Que foi Sertão do Maruim, que é uma comunidade, senador Jorge Viana, que, de cada 10 eleitores naquela comunidade, 9,5 pessoas votaram em mim na reeleição. Olha só o orgulho que isso pode representar. Era quase uma unanimidade. Certamente, os josefenses que hoje estão aqui a me ouvir, os mais antigos, porque já fazem 20 anos aproximadamente, vão se recordar, vão se relembrar, vão lembrar da época em que São José andava para frente, com os olhos voltados para o futuro, com o pé no chão, mas com equilíbrio, com seneridade, onde todos ajudavam a construir aquela cidade que carecia de orgulho próprio em função de ser uma cidade que era, na época, considerada dormitório, porque estava muito próximo ao município de Florianópolis. Eu vou pedir para a Vossa Excelência, senador Jorge Viana, para me dar mais alguns minutos para que eu possa expressar aqui a minha honra e a minha satisfação nesse momento que estou vivendo. Muito obrigado, a Vossa Excelência. Bem, Sertão do Maruim, então, vou ampliando porque o tempo urge e, na verdade, eu preciso ser mais rápido na minha preleção aqui de homenagem a essas duas expressivas cidades. Quero destacar a Unidade Básica de Saúde do Centro Histórico da cidade, dos Anelatos, de Areias, da Fazenda Santo Antônio, de Hipotecas, de Lisboa, do Roçado e outras tantas. Na área da educação, destaca-se que fizemos mais salas de aula, como eu já mencionei, do que todos os governos anteriores juntos. Quero destacar o Bairreirão, que está lá no Cobressol, o Forquilhão, que está lá na Forquilhinha, o Melão, que também está lá, o Melão, que eu já falei, e o Barreirão, que está lá em Barreiros, o novo Centro Administrativo, a nova Prefeitura, enfim, e por aí vai. Então, como eu falei, foram oito anos em São José e oito anos em Florianópolis. Falo agora da minha passagem por Florianópolis, período de 2005 a 2012. Da mesma forma como aconteceu em São José, Florianópolis também, na nossa administração, passou por destacada transformação. Foram obras espalhadas pela cidade inteira. Florianópolis, a capital dos catarinenses, mundialmente reconhecida e conhecida, é a capital do país com melhor qualidade de vida. Cidade de natureza intocável e de praias exuberantes. Capital nacional da produção de ostras. Capital nacional da tecnologia e inovação. Segundo a revista Newsweek, em 2006, quando eu era prefeito, Florianópolis foi considerada uma das dez cidades mais dinâmicas do mundo. E a revista Veja classificou a cidade de Florianópolis, abre aspas, o melhor lugar para se viver em todo o Brasil. E a ONG norte-americana Endeavor elegeu Florianópolis como o melhor ambiente para o empreendedorismo no Brasil. Que, V. Exª, inclusive fez uma parte à senadora Rose de Freitas, que abordou esse tema. Então, Florianópolis é o berço. Santa Catarina é o berço do empreendedorismo. o Estado tem uma configuração toda diferente de médias e de pequenas propriedades, onde a agricultura familiar faz parte do seu dia a dia. A reforma agrária já foi feita há muitos anos em Santa Catarina e por isso que Santa Catarina é um destaque tão importante. Bem, as obras que eu gostaria de destacar vão pela construção de outra beramar, uma beramar continental em Florianópolis. Fiz uma avenida beramar em São José, fiz uma avenida beramar em Florianópolis. Revitalizamos a principal avenida que é a avenida beramar de Florianópolis. Revitalizamos a avenida Ercílio Luz, a avenida Vidal Ramos, revitalizamos os principais balneários de Florianópolis como Cacupé, Santo Antônio, Sambaqui, Inglês, Canasvieiras, Campeche, e por aí vai. Construímos naquela oportunidade quatro elevados, Itacorubi, Capoeira, Estrevo da Seta e o Rio da Maria. Foram mais de 1.500 ruas também pavimentadas, seja com pavimentação ala Jota, seja em regime de mutirão, ou seja em pavimentação asfáltica propriamente dita. Na área da saúde e na educação, então, foi uma revolução. Em oito anos, nós fizemos mais do que todos os governos juntos também o fizeram. Na saúde, construímos nada mais, nada menos do que 59 unidades básicas de saúde. Essas 59 não foram todas elas construídas. Faço questão de mencionar isso. mas, das 60 existentes, das 60 existentes, quando deixei a Prefeitura, 59 ou foram construídas novas, ou foram reformadas, ou foram ampliadas. Portanto, foi realmente um momento histórico na área da saúde, com destaque para a construção de duas unidades de pronto atendimento, duas UPAs 24 horas, um programa, inclusive, do governo federal e do governo Lula, e que, inclusive, quero relembrar aqui nessa oportunidade o ministro Humberto Costa, que foi extremamente importante para mim, quando fui prefeito, que consegui muitos recursos para, efetivamente, fazer isso que estou mencionando agora. Construímos quatro policlínicas, a policlínica do centro, a do norte, a do sul e a do continente, e construímos também as duas UPAs e deixei uma UPA para ser inaugurada. E acredite, senador Eumano, o que aconteceu até hoje. Passados já seis anos, sete anos, que deixei a Prefeitura, essa unidade de pronto atendimento 24 horas, que deixei concluída com os recursos assegurados, só não inaugurei porque achei que deveria deixar para o próximo governo inaugurar, até hoje não foi inaugurada. Até hoje não foi inaugurada. Está lá, pronta. Se discutiu muito, etc., e tal, de refazer o projeto, etc., na verdade, desculpas para que efetivamente não se inaugurasse uma UPA, uma unidade de pronto atendimento para atender a parte continental de Florianópolis e que atenderia certamente também parte do município de São José. E o município de Florianópolis, então, naquele momento passou na área da saúde, na área da educação por uma grande revolução. Nós tínhamos aproximadamente cerca de 500 servidores na saúde. Quando entreguei à Prefeitura, nós tínhamos aproximadamente 2.500 servidores, o que significa dizer que nessa área nós não fizemos mais do que todos os governos anteriores juntos. Nós fizemos cinco vezes mais do que todos os governos anteriores juntos. Isso deu um resgate de autoestima, de orgulho à população de Florianópolis, que é a capital dos catarinenses, que foi governada por pessoas ilustres e que deixaram muito a desejar, principalmente nessas duas áreas de saúde e educação. Na área da educação, como já mencionei e volto a insistir, construímos mais salas de aula também do que toda a história de Florianópolis. Dobramos o número de vagas nas creches num curto período de tempo e assim fomos seguindo. Implantamos, e aí eu quero chegar aqui, que tem a ver com o início da minha fala, o maior projeto social de Santa Catarina. Trata-se da urbanização e humanização das áreas degradadas e carentes, um projeto, inclusive, do governo federal e do presidente Lula. E que eu quero aqui destacar e, por justiça, quero mencionar que o presidente Lula lançou esse projeto PAC das obras de urbanização e humanização das favelas ou dos bolsões de pobreza em Florianópolis. Ele foi a Florianópolis e lançou o programa naquela cidade. Pois, muito bem, levamos dignidade a 16 comunidades localizadas no maciço do Morro da Cruz, que é um maciço que gira em torno da capital do Estado por ser uma ilha do centro histórico de Florianópolis. Foram pessoas que ganharam dignidade, ganharam respeito, foram pessoas que até então estavam abandonadas e desassistidas, pessoas que ganharam acesso, que ganharam muro de arrimo para proteger as suas casas, que ganharam água, que ganharam esgoto, que ganharam luz, que ganharam escola, que ganharam educação, que ganharam saúde, que ganharam lazer. E que, sabe o que que aconteceu com essas comunidades? A violência chegou aos índices praticamente zero. Por quê? Porque o crime só só impera onde o setor público é omisso, onde o setor público não entra. na verdade, se nós tivermos e adotarmos uma política de inclusão social, de respeito às pessoas, de dignidade, certamente a violência vai diminuir muito. A violência não será diminuída com intervenção. A violência será diminuída com oportunidade aos nossos jovens, com oportunidade aos nossos irmãos brasileiros e brasileiras que estão desassistidos, que estão desamparados, que não têm oportunidade, que não têm emprego. E, com isso, evidentemente, a tendência da violência e da marginalização é crescente. Evidente que a questão da intervenção do Rio de Janeiro, eu votei favorável, acho necessária nesse momento, mas essa intervenção não se resume única e exclusivamente ao Rio de Janeiro, senador Romano. Todas as cidades, principalmente as capitais e as médias e grandes cidades do Brasil inteiro estão com problema de violência. E que nós temos que analisar aqui... Senador, só uma coisa, se V. Exª permite. Pois não. Eu, inclusive, dei uma entrevista para o Jornal Nacional e, quando dei a entrevista, a moça fez a edição, a jornalista fez a edição e, claro, normal, não tem nada de equivocado, mas eu usei um termo porque eu votei contra a intervenção, mas eu sou favorável que tenha uma intervenção, uma ação, que não necessariamente tem que ser militar, uma ação nacional nos lugares violentos, em todos os lugares, como o Excelente... E aí ficou parecendo que eu estava defendendo uma intervenção militar no Brasil inteiro, que não é. Eu acho que agora estão com um problema sério. Não tem orçamento, não tem plano e o ministro Meirelles disse que já mandou o dinheiro, um dinheiro que não existe. Então, está uma situação muito delicada para o governo. Por quê? Porque a violência está no Nordeste, está lá no Rio Grande do Sul, está lá no Estado de Vossa Excelência, está no meu Estado e não apresentamos para ter uma ação, uma intervenção do poder público, do Estado brasileiro, uma ação coordenada, estados, municípios, como apontou o governador Tião Viana. E fui mal entendido, daqui a pouco estava nas redes sociais, que eu queria fazer uma intervenção, falei, a intervenção é política, não é uma intervenção militar que eu estava defendendo, porque eu que encaminhei aqui a votação, respeitando a opinião dos colegas, contra a intervenção militar na área de segurança no Rio de Janeiro, a intervenção federal na área de segurança no Rio de Janeiro. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e consulto Sua Excelência, senador Eumano Ferri, se gostaria, e se Vossa Excelência me permitir, gostaria de ouvir meu distinto e dileto amigo, senador Eumano Ferri. Eu queria dar um testemunho. Eu, como secretário de Planejamento do Piauí e também como integrante do SEBRAE, tive oportunidade por duas vezes ir ao Estado de Santa Catarina. E uma delas é especificamente visitar a Universidade Federal, onde as primeiras experiências, isso há 20 anos atrás, na área de parques tecnológicos, em incubadoras de empresas. Enfim, o estímulo ao empreendedorismo, criação de pequenas, médias empresas. Então, eu sou testemunha desse protagonismo dessas duas cidades, aliás, de toda a Santa Catarina. Mas eu queria, inicialmente, parabenizá-lo pelas duas gestões, tanto em Florianópolis como em São José, fui testemunha na época, conhecia a Vossa Excelência, mas vi cidade muito bem cuidada. Mas também me remete a dois grandes governadores. E quando eu fui secretário de Planejamento, o governo Freitas Neto era governador Wilson Clenumbing. depois passou o nosso Luiz Henrique, saudosa memória, que foram, o que eu sei, a interiorização do desenvolvimento em Santa Catarina. Quer dizer, diferentemente de outros estados, principalmente na região Nordeste, em que sobressaiu as capitais. O desenvolvimento se dava nas capitais. A capitais representava 60%, 50% do produto interno bruto, muitas vezes mais do que isto. Então, o Estado de Santa Catarina é um Estado exemplo do que se refere ao desenvolvimento local e ao desenvolvimento regional, sobretudo a interiorização do desenvolvimento. Haja vista que a capital foi muito bem dirigida, Vossa Excelência, hoje me parece ter uma população em torno de menos de 500 mil, não sei se é mais, se é 400, mais ou menos em torno disso. Quer dizer, isso representa quantos por cento da população do Estado de Santa Catarina. Então, a gente nota, a gente observa, e eu testemunhei isso exatamente, como fomos lá buscar, quer dizer, como se deu aquele processo de interiorização do desenvolvimento e o desenvolvimento dos municípios, sobretudo daqueles polos de determinadas regiões. Então, eu queria, digamos, ressaltando esses aspectos do exemplo de um Estado e que há um desenvolvimento integral, quer dizer, de regiões prósperas e cuja capital, diferentemente de todas as demais, não tem uma população tão densa, não existe, quer dizer, lá há uma capilaridade regional demográfica, é exemplar para o país. Digamos, feito esse registro, eu queria me congratular com Vossa Excelência, com todos os habitantes lá de Florianópolis e de São José e externar uma preocupação que eu peço permissão para fazê-la. Conversava com a nossa estimada senadora Rosa de Freitas quando conversávamos sobre política, etc., e sobre Vossa Excelência que presidia a sessão. E, lamentavelmente, todos ficamos assim, chocados quando comentamos que Vossa Excelência está um pouco decepcionado com a política, inclusive, com toda essa sua experiência, toda essa dedicação a essas duas cidades, mas ao Estado hoje como senador. E Vossa Excelência dizia, ela tomou conhecimento, nós conversávamos com isso, que está desistindo da política. Eu creio que, digamos, esses momentos são transitórios, mas Vossa Excelência tão jovem tem qualificado, Vossa Excelência tem dignificado esta Casa como senador da República, preocupado com as questões maiores, não só do Estado de Santa Catarina, mas do país, como nós estamos andando, então há uma perplexidade de todos nós. Mas eu queria só, por último, fazer esse apelo. Vossa Excelência não pode deixar essa lacuna aqui nesta Casa e próprio, sobretudo, Estado lá do nosso, da nossa querida Santa Catarina. Bem, eu agradeço a Vossa Excelência, agradeço pela parte e pela mensagem, porque Vossa Excelência é um mensageiro das boas causas e das boas notícias. Eu também pretendo... Presidente, eu concluo agora rapidamente. Eu também sempre pretendi e sempre vou pretender ser um mensageiro de uma boa nova, de uma boa causa, através do meu trabalho, através da minha luta, da minha garra, da minha determinação, em poder ser útil, em poder ser alguém eficiente que possa escrever uma história de realização, de prosperidade e de trabalho, sobretudo, na vida pública, que é o grande objetivo de todos nós. Portanto, eu agradeço a parte de Vossa Excelência e quero mencionar que, nesse pequeno relato que fiz, senador Helmano, isso representa apenas uma pequena parte da nossa participação à frente dessas duas expressivas e respeitadas cidades de Santa Catarina. São José e Florianópolis, mais do que duas cidades, elas foram e continuam sendo a minha casa. Agora, imagine os senhores senadores e as senhoras senadoras o orgulho de fazer parte de tantas conquistas. Imagine a honra de ajudar a construir os lares de milhares e de milhares de pessoas que vivem em Florianópolis e que vivem em São José. Agora, imagine a honra e o orgulho de vê-las crescer e prosperar, de se tornarem duas cidades reconhecidas, empreendedoras e vitoriosas. Por tudo isso, a história dessas duas cidades, tanto São José como Florianópolis, é a minha própria cidade. A história dela é a minha própria história, parte da minha própria história. Portanto, desejo aqui parabenizar São José pelos seus 268 anos completados dia 19, segunda-feira, próxima passada. E também parabenizar Florianópolis pelos seus 345 anos, duas cidades que marcaram e que marcarão para sempre a minha vida e a minha história. Muito obrigado, parabéns Florianópolis, parabéns São José, conte sempre comigo, um forte abraço extensivo a toda a população desses dois expressivos municípios de Santa Catarina. Muito obrigado. Eu cumprimento Vossa Excelência, Senador Dário Berge, pelo aniversário das cidades, pela sua história tão bonita. Eu pediria que Vossa Excelência assumisse. Senador Elmano já está vindo para que eu possa como orador fazer uso da tribuna. Senador Jorge Viena, Vossa Excelência tenha a palavra. Muito obrigado, presidente. Queria, não posso, também, hoje é o aniversário de Chapuri, terra de Chico Mendes, município que eu tenho um carinho enorme, que é um município que tem uma simbologia muito grande na história do Acre. Ali foi onde começou a Revolução Acreana e o povoado surgiu depois de volta da empresa, que é Rio Branco, que é mais velho, no ano de 1883. Então, na busca do comércio, da produção de borracha, Chapuri começou de povoado a virar cidade e recebia navios no Rio Estreito, que só tem dois meses para o navio entrar e, dependendo do período das águas, mudava que mês era o adequado, sempre muito arriscado. E lá na cabeceira dos rios, no caso do Rio Acre, se instalaram unidades de exploração da nossa floresta e que abastecia o mundo inteiro com a borracha. Manaus cresceu muito, porque era o centro comercial, Belém, cresceu muito por conta da produção de borracha dos altos rios. E Chapuri tem uma simbologia, terra do Armando Nogueira, de Jarvas Passarinho, Adib Jateni, Adib Jateni é de Chapuri, Armando Nogueira é de Chapuri, Jarvas Passarinho é de Chapuri. E Chapuri tinha um significado que ali acumulou-se. Então, tinha uma economia muito forte no começo do século passado e os pais podiam ter condição de fazer os filhos estudarem em Belém, no Rio de Janeiro e até na Europa. Então, Chapuri tem uma história muito bonita e deriva do nome indígena Chapuris. E lá também, como berço da Revolução Acreana, é a terra do Chico Mendes que junto com o Wilson Pinheiro nos anos 70 e 80 tentaram, inclusive perderam a vida. Um foi morto, o Wilson Pinheiro, dentro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Foi alvejado e morto dentro do Sindicato. E o Chico Mendes mais à frente em 88 dentro da sua casa. Foi atingido e morto quando ia sair na porta dos fundos para tomar um banho que o banheiro era fora da casa dele. Eu convivi não com o Wilson Pinheiro, mas convivi muito com o Chico Mendes. Três dias antes do assassinato, ele esteve comigo no meu trabalho porque nós tínhamos um projeto e ele pegou a autorização para pegar um caminhão na empresa que estava fazendo a revisão e o primeiro caminhão para a cooperativa que ele dirigia lá em Chapuri, que ele liderava. Mas Chapuri é uma espécie de princesinha do Acre. é uma terra do ex-senador Jorge Calume, também ex-governador, de Alcélio de Medeiros e eu falo sempre com muito carinho e muito respeito. E não poderia deixar de registrar que vou pedir para incluir, presidente, nos anais da casa essa minha homenagem que faço a todo o povo de Chapuri, na pessoa do atual prefeito Bira Vasconcelos, dos vereadores, parlamentares que outro dia me receberam também. Eu tenho o título de cidadão chapuriense e faço aqui em homenagem às famílias, a todos os nossos heróis que criaram um ambiente para que o Acre pudesse ser o que é hoje. Então, peço que inclua nos anais a celebração dos 30 anos do município de Chapuri. Mas queria, presidente, antes de entrar e fazer um registro sobre a minha participação no Fórum da Água, já que hoje é dia 22 de março, é o Dia Mundial da Água, ontem foi o Dia Mundial das Florestas, cumprimentar aqui o senador Elmano, V. Exª, pelas referências que fizeram, pelo compromisso que tem, está aqui o senador Riguf também. Eu queria deixar aqui também, mesmo que não sejam consideradas, algumas palavras sobre o momento que o Brasil vive hoje. eu acho lamentável que a crise institucional tenha chegado e estabelecido morada na Suprema Corte do Brasil. Ela está lá. Essa casa que nós estamos aqui perdeu o prestígio, perdeu o respeito e eu lamento. O impeachment, uma série de outras situações diminuíram a importância do Parlamento do Brasil. Niemeyer, Lúcio Costa, fizeram esse prédio alto, grande, aqui na frente, quando construíram Brasília, respeitando a soberania do voto. Quem ocupa o Parlamento são pessoas que têm autoridade, autorização da sociedade para exercer mandatos. Isso foi desmoralizado nos últimos anos. Às vezes, por ações aqui e de dentro, às vezes, por campanhas de fora também. A desmoralização foi para o outro lado da praça, lá no Executivo. Temos um governo que não passou nas urnas, o mais impopular governo de todos os tempos, promovendo medidas perigosas, venda do patrimônio público e, certamente, vai fazer parte de uma história triste da história do nosso país. E por que eu digo que a crise agora é institucional, que eu falei tantas vezes que nós estávamos vivendo, e alguns achavam que não, as instituições estão funcionando? Como estão funcionando? Nós aprovamos leis aqui que não valem. Nós aprovamos uma Constituição completa há 30 anos que não vale. O Supremo está decidindo algo hoje que vai contra a Constituição. Por que que não propuseram uma mudança? A gente sempre escuta de articulistas, de pessoas importantes, que ninguém está acima da lei. É verdade. Ninguém deve estar acima da lei. Mas também, lamentavelmente, nós temos que lembrar nesse país que agora nós temos que falar bem alto que também ninguém está abaixo da lei. nem acima, nem abaixo. Mas o que estão fazendo com o presidente Lula, o ex-presidente Lula, que nós falamos ainda agora, porque qualquer pessoa honesta, decente, que tem algum compromisso com a verdade, que for falar sobre melhorias nesse país, como fez V. Exª agora na tribuna, como fez ainda há pouco o senador Elmano, tem que lembrar do presidente Lula. porque ele foi um presidente, um dos poucos que escreveu uma bonita história nos oito anos quando a presidência. O que V. Exª alcançou como prefeito, inclusive as votações, decorre do período que nós vivíamos, do trabalho que V. Exª fez, da dedicação de V. Exª, mas tinha ali um ambiente, V. Exª acabou de falar, tinha um projeto nacional para áreas essenciais, que foi do SAMU a áreas de atendimento, até mesmo política de saneamento e água. No período do presidente Lula e no primeiro mandato da presidente Dilma, tinham 104 bilhões de reais para água e saneamento no Brasil. Vá perguntar no Palácio quanto tem para água. Vá perguntar para o senhor Meireles. O senhor Meireles é talvez a pessoa mais inadequada para estar no Ministério da Fazenda. Estou falando como ex-governador. Ele não conhece o Brasil. Se soltar o senhor Meireles no interior do Nordeste, ele não consegue voltar para Brasília, porque ele é o homem de São Paulo para Londres, de São Paulo para Paris, de São Paulo para Nova Iorque. É lamentável que uma nação de 208 milhões de pessoas fique na mão de uma pessoa que não está nem aí para o brasileiro e para as brasileiras. E agora a imprensa nem fala nada. a imprensa nem fala nada. Ele diz estou decidindo se vou ser candidato ao presidente da República. Em plena crise, não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para segurança, não tem dinheiro para a saúde. Estão tirando o direito de aposentado, tirando o direito de professor, desmontando as universidades, acabando com a ciência, tecnologia e inovação. eu fui relator da matéria, destruíram, cortaram pela metade o dinheiro da ciência, tecnologia e inovação. Estão matando os próximos anos do nosso país. Aí, o Supremo, nessa coisa de tudo televisado, tudo na televisão, tudo ao vivo, ontem foi um vexame. E eu lamento dizer, por conta da gana de alguns, talvez do compromisso que vai ficar no lixo da história. Estão querendo fazer tudo possível ou impossível para tirar uma fotografia do presidente Lula preso. Talvez a única liderança que possa pacificar esse país. As pessoas podem não gostar do presidente Lula, eu respeito. Mas, eu pergunto, qual era a visão dessas pessoas que agora destilam ódio contra o presidente Lula há oito anos atrás? Todos eles, todos, inclusive dessa oposição raivosa, falavam que o PT não é bom, mas o Lula, o presidente Lula, está lá no Rio Grande do Sul numa caravana, sempre teve respeito pelos produtores, pelos empresários. quem era empresário ficou empoderado, rico e cresceu no governo do presidente Lula. Quem era desempregado teve oportunidade de trabalhar. Eu era governador, senador. Nós mandamos pegar ônibus de operários mais qualificados para algumas obras que eu fazia, como a do estádio lá em Rio Branco, aqui em Brasília, em Goiânia e no Mato Grosso, porque a população do Acre vivia um período de pleno emprego. O Brasil viveu um período de pleno emprego com o presidente Lula. Ninguém fez uma denúncia para ele de que estava tendo corrupção, porque a corrupção é uma doença, é um câncer. Mas nem começou, nem terminou, nem se ampliou no governo do presidente Lula. Vamos ser sinceros, eu tenho relação de respeito com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas vocês acham que esse judiciário brasileiro tem coragem de fazer com o presidente Fernando Henrique Cardoso o que está fazendo com o presidente Lula? Ele pagou numa cooperativa R$ 205 mil num apartamento, desiste do apartamento, nunca ocupou o apartamento, nunca. E aí, um juiz de primeira instância que deu todos, todas as manifestações de mau uso da justiça e de perseguição por presidente Lula, combinado com um tribunal regional de cartas marcadas, que se tivesse uma justiça séria no Brasil e o seu objeto de investigação, eles, sim. Mas a justiça do Brasil, lamento dizer, está vivendo, talvez, a sua pior crise. E olha quem está falando aqui, é quem respeita muitos, a ampla maioria dos membros do Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais. O Supremo está deliberando sobre o presidente Lula. Vai atender, talvez, a agenda dos algozes, dos invejosos, dos intolerantes, que não querem saber dos pobres, que não querem saber de políticas públicas para atender aqueles que precisam, que não aceitam que o Brasil vai assediar uma Olimpíada, e a menina que ganha a primeira medalha seja uma favelada, pobre, que sempre viveu na miséria. Não aceitam. Que não aceitam que 120 milhões de brasileiros possam andar de avião, agora só são 80 que estão andando de avião. Que não aceitam que o governo pegue dinheiro para fazer casa, para dar um lar para 12 milhões de famílias, como foi feito. Que não aceitam que, pela primeira vez, o Brasil possa chegar e fazer políticas para nordestinos e para quem vive no Norte. Mas não foi uma coisa discriminando. O que o presidente Lula fez foi algo que pacificou o Brasil no período de prosperidade. Eu fui governador nesse período. Vossa Excelência também estava trabalhando no seu Estado. Eu pude fazer muitas políticas públicas que me orgulham e que me deram, inclusive, sem prestígio e me puseram aqui. A Constituição diz aqui no seu artigo 5º, a essência da Constituição, completa 30 anos, 30 anos esse ano. Ela diz aqui no seu, no artigo 5º, das garantias, talvez um dos mais importantes artigos da Constituição, que fala dos direitos que nós temos. Dos direitos. E eu tenho que ler pessoas preconceituosas, tenho que ouvir pessoas que têm, talvez, frustrações agredindo o presidente Lula, se pegando em falsos argumentos para dizer que o Supremo tem que decidir pela condenação do presidente Lula. Alguém em sã consciência acha que é justo dá 12 anos de cadeia para alguém que fez tanto bem a esse país. 12 anos e um mês por conta dele ter tido a intenção de comprar um apartamento e não ter comprado. Isso aconteceria com algum membro do judiciário, com algum membro do parlamento, com algum membro do executivo? Não. Nesse mesmo país, se a pessoa tira a vida de duas pessoas, matar dois na rua e for condenado a oito anos de cadeia, ele paga essa pena em liberdade, que está garantido nas leis, porque a vida aqui no Brasil não tem nenhum valor. Mas o presidente Lula foi condenado a 12 anos e um mês por um apartamento que ele nunca teve a chave, que ele nunca morou, nem ninguém da família dele e que ele não comprou. E aqui está escrito, está escrito que todo e qualquer brasileiro só poderá ser preso depois do processo transitar em julgado. Está dito na Constituição. Então, eu não sei, nesses tempos de ódio, certamente alguns vão me agredir, atacar, mas eu não quero ficar do lado errado da história. Esse país já destruiu a biografia de Juscelino Kubitschek que fez Brasília. Destruiu. Para depois venerar. Sabe qual era a acusação, senador Elmano, contra Juscelino? Que ele tinha um apartamento lá no Rio de Janeiro e era corrupto. foi essa acusação que levou à morte Juscelino Kubitschek. Ele ficou sem os direitos de cidadão brasileiro. Ele que fez tanto pelo país. O que é que esse país fez com Getúlio Vargas? Levou o presidente Getúlio Vargas a dar um tiro no peito para, no mesmo dia que tinha aquela campanha odiosa contra Getúlio Vargas? Saí milhares de brasileiros às ruas chorando porque ele estava morto? Olha, eu não sei, eu não sei onde vai parar essa crise institucional, porque nós vivemos uma comoção agora da morte da Marielle, do Anderson, uma comoção. E nós tivemos nas redes sociais um conjunto de pessoas, inclusive desembargadora do Judiciário do Rio de Janeiro. Não, isso aqui não estou querendo atingir o Judiciário brasileiro. Vamos ser justos. De novo, volto a repetir, tenho muito respeito pela ampla maioria das pessoas que compõem o Judiciário brasileiro e o Ministério Público. Mas foi lá uma senhora que nunca tinha ouvido falar em Marielle, ou que não gostava, ou que não tinha conhecimento, juíza, desembargadora do Tribunal, foi lá e escreveu uma quantidade de horrorosas mentiras, agressões à alma de uma moça que levou cinco tiros na cabeça. Quatro deles foram fatais para tirar a vida dela. Então, eu prefiro compartilhar algo que, para mim, é algo muito chocante. É muito chocante. O Veríssimo, hoje, escritor, Luiz Fernando Veríssimo, um gaúcho, que eu admiro muito, escreve no Jornal O Globo, ele escreveu, imbecis, Luiz Fernando Veríssimo, o que está sendo dito nas redes imbecis sobre Marielle, na maior parte, inventado ou distorcido, traz embutido uma dedução macabra, a de que algo pode justificar três balas na cabeça. Os imbecis inferem que Marielle estava pedindo sua morte. Que lugar de pecadora no inferno, e se não for, além de moral, negra e militante, bom, três tiros talvez fosse um exagero. um ou dois a liquidariam. Menos uma agitadora, diz Luiz Fernando Veríssimo. Não se imaginam autores de ataques póstumos à Marielle tendo a coragem de puxar o gatilho e executá-la. É até bom que limitem seu ódio ao teclado de um computador e seu palanque à internet. mas cresce a evidência de pessoas que secreta ou abertamente justificam atos de uma guerra ideológica como as três balas na cabeça da Marielle. Mesmo se a execução de Marielle não foi ideológica, passou a ser no dia seguinte do seu assassinato e todas as especulações e repercussões em torno do caso tornaram-se políticas. Morta, Marielle comanda a transformação. Algo começa ou termina com a morte de Marielle. As manifestações de protesto em todo o país e no exterior pela sua morte surpreenderam quem fora do rio pouco a conhecia. Sua figura bonita ajudou a popularizá-la depois da morte e deu um toque a mais de pungência ao seu sacrifício. Talvez esteja nascendo uma marte para a esquerda levar às ruas. Talvez esteja terminando com tiros na cabeça a hipocrisia de todo um sistema furado de segurança. Agora de novo sob intervenção militar. Quanto aos imbecis da internet diz Luiz Fernando Veríssimo continuarão imbecis. Tentaram conspurcar a história e acabar com a vida de uma mulher extraordinária mas descobriram que era preciso mais de três balas na cabeça. Eu faço questão de deixar e pedir para constar nos anais porque nós estamos falando de um grande escritor de uma figura admirada Luiz Fernando Veríssimo falando sobre isso. Chico Mendes deu a face com sua morte para o socioambientalismo e a Marielle Franco com o Anderson. Eles estão certamente dando sua face e sua vida para a causa dos direitos humanos. Eu lamento sinceramente volto à questão que o Supremo esteja hoje nessa encruzilhada porque para mim o Supremo não tem que viver encruzilhado só tinha que cumprir a Constituição e não pode ser objeto de manipulação como está sendo de pressão talvez seja essa coisa de transmitir sessão ao vivo nos Estados Unidos na Alemanha na Itália na França na Inglaterra tão admirado pela elite brasileira nada disso acontece não se sabe nem o nome dos que compõem as Cortes Superiores eles falam nos altos eles decidem sem ter que olhar para a capa do processo se o julgamento feito esse pré-julgamento ao presidente Lula não tivesse o nome Luiz Inácio Lula da Silva na capa certamente não tinha sentença do seu Moro não tinha sentença dos desembargadores lá de Porto Alegre não tinha mas estão agindo fora da lei para tentar atingir a pessoa que mais fez inclusive pelo judiciário pelo Ministério Público na história recente do nosso país que foi o presidente Lula eu acho que nós precisamos deixar registrado nos anais da casa porque eu tenho muita fé em Deus e na nossa ação que as injustiças de hoje serão corrigidas pela justiça de amanhã e que a população brasileira que começa a entender o que de fato está ocorrendo no Brasil com essas histórias de combate à corrupção que deveria nos unir a todos também vai entender que o que nós estamos vivendo é uma grande manipulação estão destruindo o patrimônio do Brasil vendendo Petrobras vendendo patrimônio público às custas de um discurso fácil de combate à corrupção mas acho que a ficha está caindo e os brasileiros e brasileiras estão caindo na real e começando a compreender o que de fato está ocorrendo no nosso país eu peço seu presidente e vou para que possa constar nos anais da casa já conversei já falei muito sobre a causa nobre que nos faz debater essa semana amanhã eu vou fazer uma fala no encerramento do oitavo fórum mundial da água e queria que constasse nos anais da casa o manifesto parlamentar que nós apresentamos que eu farei a leitura dele no momento oportuno quando voltar essa tribuna mas fica aqui o meu registro meu apelo para que a água o direito à água seja incluído na Constituição como é minha proposta como um direito humano que os orçamentos possam mudar e se possa garantir aos 5.570 municípios dinheiro para levar água a todos que precisam saneamento básico a todos que precisam no dia mundial da água nós temos que aqui em público assumir compromisso de trabalhar para que todos tenham acesso a esse bem a esse recurso que é sinônimo de vida não tem vida sem água não tem ser humano que sobreviva e as políticas públicas precisam fazer da água a maior prioridade e para fazer isso nós temos que ter cuidado com as florestas que estão protegendo as nascentes que estão protegendo os rios e para fazer o cuidado com as florestas nós temos que levar em conta que estamos tendo uma mudança já na temperatura do clima do planeta e especialmente revisarmos repensarmos o modelo de sociedade o padrão de produção e consumo que temos porque ele é absolutamente insustentável e incompatível com a vida na terra não há possibilidade de ter harmonia entre atividade humana e os recursos naturais se nós seguimos com esse modelo que implementamos nas últimas décadas desde a revolução industrial que consome os recursos naturais que danifica a qualidade de vida e exclui da cidadania milhões e bilhões de ocupantes do planeta muito obrigado senhor presidente eu que cumprimento vossa excelência pelo pronunciamento e não havendo mais oradores inscritos nem matéria deliberar nós vamos agradecendo aqui a participação e os ouvintes da tv senado os técnicos nossos colaboradores cumprimento ao senador Jorge Viana e vamos encerrando a sessão de hoje vossa excelência chegou agora o senador Roberto Muniz a quem aproveito para cumprimentá-lo e nós vamos encerrando a sessão está encerrada a sessão a sessão do estado de rio de janeiro do congresso da sessão se descem seja aqui sim aqui nós estamos jogando o cenário do senado aprovou hoje a medida provisória que reajuta a TV Senado democracia todo dia o o o o E aí